Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Assis. Determino ao primeiro secretário, vereador Fernando Circa, para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Cobra Vêncio, Dioniso de Gênova Júnior, Daniel de Gênova, presente. Douglas Henrique de Azevedo Terra, presente. Edson de Souza, pastor Edinho, presente. Fábio Alex Nunes, Fabinho Alerta Verbal, presente. Fernando Augusto Vieira, Fernando Pereira Circa Júnior, presente. Gerson Alves de Souza, presente. Jonas Campos de Lima, José Carlos Silva Beitum, Carlinhos, presente. Luiz Antônio Ramão, Ramão, presente. Nivaldo dos Santos, presente. Rogério Garcia do Nascimento, presente. Vinícius Guilherme Simili, presente. Viviane Aparecida Delmassa Martins, presente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis iniciam seus trabalhos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando Circa, que faça a leitura da justificativa de ausência do vereador Jonas Campos de Lima. Ao senhor Alisson José de Andrade, chefe do Departamento Legislativo, Câmara Municipal de Assis. Justificativa por ausência de agente político nas sessões ordinárias e outras. A unidade de pessoal e financeira da Câmara Municipal de Assis, nessa declaração representada pelo seu diretor financeiro que subscreve a presente, vem informar que o nobre edil Jonas Campos de Lima não comparacerá à presente sessão ordinária, tampouco reuniões de comissões, caso haja, até o dia 8 de maio, por motivos pessoais devido ao fato de tratamento de saúde conforme atestado médico protocolado em seu prontuário funcional. Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para assinar qualquer dúvida de esclarecimentos. Assis, dia 2 de maio de 2023, Fábio Silvério da Silva Júnior, diretor técnico financeiro. Obrigada, vereador. Determino ao nobre vereador Gerson Alves a leitura do trecho bíblico e a oração do Pai Nosso. Aqueles que puderem ficar em pé, por favor. Se alguém se vangloria dizendo, eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar ao próximo. Vocês precisam amar os dois. 1 João, capítulo 4, versículo 21. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada, vereador Gerson Alves. Em virtude de ausência do vereador Jonas Campos, convido o vereador Vinícius Simini para compor a mesa como segundo secretário. Em votação, a ata número 15 da 13ª Sessão Ordinária, realizada no dia 24 de abril de 2023. Os vereadores favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade a ata número 15 da 13ª Sessão Ordinária, realizada no dia 24 de abril de 2023. Determino ao primeiro secretário, vereador Fernando Circa, a leitura da matéria do expediente. Os requerimentos, moções e indicações estão disponíveis no site da Câmara para a ciência dos vereadores e da população. Leitura do expediente da 14ª Sessão Ordinária, em 2 de maio de 2023. Projeto de Lei nº 78, de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Projeto de Lei nº 82, de 2023, do Poder Executivo, que institui a Guarda Civil Municipal de Assis, cria cargos de provimento efetivo e em comissão que menciona, e da outras providências. Decreto nº 9.032, de 2023, do Poder Executivo, que prorroga o vencimento da primeira parcela e da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano no exercício de 2023. Decreto nº 9.033, de 2022, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional ou suplementar para os fins que especificam no valor de R$ 66 mil. Decreto nº 9.037, de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional ou suplementar para os fins que especificam no valor de R$ 85 mil. Decreto nº 9.038, de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional ou suplementar para os fins que especificam no valor de R$ 13 mil. Decreto nº 9.049, de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional ou suplementar para os fins que especificam no valor de R$ 4.916,28. Decreto nº 9.049, de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional ou suplementar para os fins que especificam no valor de R$ 42 mil. Decreto nº 9.051, de 2023, de autoria do Poder Executivo, que revoga o Decreto nº 8.629, de 30 de novembro de 2021, que estabelece procedimentos para aplicação da nova lei de licitações no âmbito do município de Assis e das outras providências. Decreto nº 9.052, de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional ou suplementar para os fins que especificam no valor de R$ 39.109,91. Decreto nº 9.053, de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional ou suplementar para os fins que especificam no valor de R$ 227.205,51. Decreto nº 9.054, de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional ou especial para os fins que especificam no valor de R$ 41.100. Decreto nº 9.055, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional ou especial para os fins que especificam no valor de R$ 60.000. Decreto 9056 do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins específica, no valor de R$ 7.627.570,60. Decreto 9057 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins específica, no valor de R$ 688.376,57. Decreto 9058, de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins específica, no valor de R$ 850.000,00. Decreto 9059, de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins específica, no valor de R$ 47.809,10. Decreto 9061, de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre a nomeação das comissões para fins de operacionalização da avaliação especial do desempenho, estágio probatório, do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal e do quadro de apoio escolar da Secretaria Municipal de Educação de Assis. Decreto 9062, de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins específica, no valor de R$ 32.000,00. Decreto 9063, de 2023, do Poder Executivo, que altera dispositivos do Decreto 7961, de 26 de setembro de 2019, que constituiu o Comitê Executivo de Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do Município de Assis. Informações, solicitações, prorrogações de prazo para respostas de requerimentos, respostas de requerimentos, moções, ofícios apresentados pelos vereadores, já estão publicados no site da Câmara Municipal de Assis e enviados no e-mail de cada solicitante. Projeto de Lei nº 79, de 2023, que institui campeonatos de soletração, de autoria do vereador Edson Souza, que institui campeonatos de soletração nas escolas públicas municipais de Assis. Projeto de Lei nº 80, de 2023, de autoria do vereador Dionísio de Genova Jr., que dispõe sobre a proibição de manter animais domésticos acorrentados em espaços confinados das outras providências. Projeto de Lei nº 81, de 2023, de autoria do vereador Dionísio de Genova Jr., que institui e inclui no calendário oficial do município de Assis o Dia do Profissional da Beleza. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, dia 2 de maio de 2023. Lido, presidente. Obrigado, vereador. Consulto, senhores vereadores, se existem requerimentos, moções e indicações apresentadas em regime de urgência. Sim, senhora presidente. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando Circa, para que proceda a leitura dos mesmos. Indicações apresentadas em regime de urgência na 14ª sessão ordinária, em 2 de maio de 2023. Indicação 203, de 2023, de autoria do vereador Pastor Edinho. Solicita do Poder Executivo a possibilidade de notificação de proprietário para proceder com a limpeza em terrenos localizados no Jardim Valência. Obrigada, vereador. Coloco em discussão os requerimentos, moções e indicações pelo prazo de 5 minutos cada vereador. Os senhores vereadores poderão se inscrever através do painel ou de forma oral. Coloco em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Gostaria de registrar minha presença, já fiz aqui no painel também. Obrigado. Presença registrada. Com a palavra, o vereador Gerson Alves. Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, quero cumprimentar a todos os vereadores. Quero cumprimentar também a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e Rádio Câmara, e aquelas que estão hoje aqui no plenário da Câmara. Eu fiz um requerimento e uma indicação essa semana. A primeira é uma indicação sobre a manutenção da Avenida Benedito Pires. Foi procurado por vários munícipes e tal, que têm alegado uma situação complicada, principalmente nas rotatórias. Eu estive nos locais que foram mencionados e realmente as rotatórias ali, uma está bem mais complicada que a outra. O asfalto está em umas condições desejáveis para aquela situação. Então, precisa de uma ação da municipalidade para que se resolva aquele problema. E também, eu fiz solicitando também a instalação do dispositivo catadióptico, mais conhecido como o olho de gato. É um dispositivo de reflexão e refração de luz. Então, aí vai colaborar muito com a visualização ali, a segurança do trânsito, principalmente nos dias chuvosos e à noite. Eu fiz um requerimento ao Poder Executivo referente ao projeto de lei nº 44, barra 2023, que está tramitando aqui na Câmara a sessão passada. Ele foi adiado por três sessões e existem algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas. No requerimento, eu solicito a informação de quais os equipamentos permanentes que serão adquiridos e também a quantidade. E também quais os parques que serão reformados e quais as benfeitorias que serão realizadas nesses parques. Essas informações são muito importantes para que a população saiba onde está sendo aplicado o dinheiro público. E é importante o trabalho das comissões nisso. Antes, quando se pegar, chega o projeto nas comissões, acho que tem que ser feita uma análise criteriosa do projeto, para que ele não chegue incompleto aqui no plenário para ser discutido. Então, seria interessante que todas as comissões dessem uma atenção especial aos projetos, para que sane quaisquer dúvidas que possam ocorrer nos projetos que são encaminhados, tanto do Legislativo quanto do Poder Executivo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão e votação, os requerimentos, moções e indicações. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade os requerimentos, moções e indicações. Passaremos agora para o uso da palavra pelos vereadores seguindo a ordem de inscrição, limitado a dois oradores, pelo prazo de 10 minutos cada. Hoje estão inscritos para fazer o uso da palavra os vereadores, Rogério Nascimento e Alexandre Cachorrão. O vereador Rogério Nascimento, o senhor fará o uso da palavra? Com a palavra, o vereador Rogério Nascimento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Registro de presença, obrigado. Presença registrada. Obrigada. Obrigada. Obrigado, senhora presidente. Boa noite, nobres vereadores, público que nos assiste, senhoras e senhores que estão aqui no plenário. E a fala hoje é livre, senhora presidente. Então, nada melhor que começar agradecendo a Deus. Mas agradecendo a Deus mesmo. A fala é livre e eu vou falar o que eu quero aqui. O que eu quero é agradecer a Deus com o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Domingo, agora, foi um momento muito de emoção, porque no início do nosso mandato, algumas vezes de modo remoto, eu usava da minha fala e dizia, eu não vejo a hora de encontrar lotado um ginásio de esporte, um estádio de futebol, de forma amadora, de forma profissional, e isso eu senti na minha pele, domingo, agora. Para quem consegue se transferir ao tempo, daqueles momentos que nós estávamos ou no escritório ou em casa, angustiados, vendo as notícias de falecimento na televisão, no rádio, até emociona a gente. E eu sempre falava, eu não vejo a hora, se Deus quiser, e eu tenho certeza que é a vontade de todos aqui, de presenciar, como eu presenciei, e muitos daqui tiveram presente, lá no estádio Tunicão. E foi melhor do que eu esperava. O jogo da solidariedade. E eu quero aqui agradecer todos os organizadores, que eles sabem o que eles fizeram, o público que abraçou essa causa, cada um da forma que puderam contribuir. E nós estamos vivendo um momento festivo, porque a gente viu o futebol lá, a família, as crianças, os jovens que puderam assistir os nossos atletas daqui da cidade de Assis, e os atletas que já jogaram no profissional aí, em várias equipes do futebol brasileiro, até no exterior. É com muito orgulho que... eu já apresento essa camisa, que muitos já conhecem, a união do Vossen e Assisense. que domingo nos presenciou, nos presenteou, de última forma, com mais uma vitória muito difícil lá na cidade de Tanabia, dois jogos e duas vitórias. Isso foi no domingo, praticamente no mesmo horário que estava tendo aqui o evento, o futebol da solidariedade, onde teve aí mais de seis mil pessoas presentes. Agradeço mais uma vez a população assisense que abraçou essa causa. O estádio maravilhoso, parabéns, Cezinha. Parabéns, prefeito municipal, que apostou no Cezinha, e o senhor acertou. Parabéns a toda a população, eu reitero aqui, os jogadores, o público presente, mais uma vez eu agradeço aqui. No sábado também, no período da tarde, eu estive vendo o jogo do Vossen e Assisense também, já no Sub-20, uma goleada com todo o respeito à grande equipe do Bandeirantes de Birigui, uma cidade tradicional no esporte também, que nos deixou muito felizes. Está bem lá para cima da tabela também. Quero parabenizar também aqui que na quinta-feira, na última quinta-feira, eu estive presenciando a vitória da equipe feminina de futsal lá em Palmital, foram campeãs da fase regional, e, da mesma forma, a equipe de futsal masculino, que foi campeão também, lá em Palmital, na fase regional. Parabéns à equipe técnica, aos jogadores e às jogadoras. No mais, eu agradeço a Deus por todas essas bênçãos que eu estou podendo presenciar na minha vida, que Deus abençoe essa casa, os servidores, a senhora presidente, os novos vereadores e todo o público que nos assiste. O motivo da minha vinda aqui de novo é a gratidão a Deus. Obrigado. Vereador Alexandre Cachorrão, o senhor fará o uso da palavra? Com a palavra, o vereador Alexandre Cachorrão. Senhora presidente, boa noite. Seu nome e cumprimento todos os colegas vereadores aqui da casa, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, as pessoas que nos acompanham pelas mídias. Senhora presidente, esse mês de maio, Matheus, esse será o meu uniforme. Estarei vindo todos os dias com essa camiseta, assim como faço desde o primeiro ano que eu assumi como vereador nesta Casa de Leis, no qual os primeiros projetos que eu apresentei foram projetos de combate à pedofilia, à violência, ao abuso sexual contra crianças e aos adolescentes no município de Assis. E de lá para cá, o vereador Zé Gotinha, a trajetória foi longa, de muito trabalho, de muita conscientização, levando para as nossas famílias, para a nossa comunidade, o quanto é perigoso este crime que acontece silenciosamente, em Assis e em todos os municípios do Brasil e do mundo. Principalmente agora, com a questão da internet, que as crianças cada vez mais têm acesso à internet, isso vem atrapalhando e dificultando muito. Estamos vendo até na rede nacional, na novela da Globo, algo parecido, que chama a atenção de toda a nossa comunidade. nós temos no nosso ordenamento jurídico cinco projetos de leis, cinco ou seis, que nós apresentamos durante todos esses anos de mandato, como dizem, desde o primeiro ano, levantando esta bandeira. E no mês de maio, que é o mês municipal, o mês nacional, nós intensificamos as ações. A lei prevê que seja intensificado no mês de maio e que durante o ano todo sejam feitas ações para chamar a atenção sobre a pedofilia e a violência sexual contra crianças. Estarei ainda cada vez mais incentivando e cobrando para que os projetos que prevê durante todo o ano sejam sempre executados e colocados em prática. E esse mês, em especial, nós estaremos executando, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, juntamente com o Poder Executivo, várias e inúmeras ações de conscientização sobre este crime bárbaro que é a pedofilia em nosso município. Destinei emenda impositiva desta Casa para que seja investida em ações de conscientização. Nós teremos uma passeata, nós teremos teatros que serão apresentados para as crianças, nós teremos ações nas escolas, nós teremos camisetas, nós teremos panfletagem, nós teremos divulgação e isso é muito importante para toda a nossa comunidade para alertar sobre este crime tão cruel não só no município de Assis, mas todo o Brasil e todo o mundo. O Brasil figura aí entre os primeiros países de crime cibernético, de pedofilia na internet. Então nós precisamos reverter isso. Muita conscientização, com muito trabalho, com as famílias, com os pais. Em toda a parte. Pedofilia está em toda a parte. O abuso sexual está em toda a parte. Seja no seio da família, seja com os colegas, seja com as pessoas próximas, familiares, enfim, tem que tomar muito cuidado. Também gostaria de parabenizar na pessoa do César, secretário de Esportes, pelo futebol solidário, no qual eu estive presente também no domingo, no Tunicão, assistindo um evento muito bonito, muito bacana. Eu quero parabenizar todos os envolvidos, patrocinadores, colaboradores, apoiadores, enfim, todos aqueles que puderam ajudar de forma direta ou indireta no sucesso do evento. em especial, todas aquelas pessoas que estiveram presentes. Foi um evento familiar, de presença de crianças, de pais, de avós, enfim, foi um evento muito bacana, no qual nós estaremos sempre incentivando eventos dessa natureza, principalmente também a questão social, solidária, que foi arrecadado alimentos para as famílias carentes de nossa cidade, também colaborando com o Rotary Day, que é um evento social também, no qual tocou ali o bar do evento para arrancariar fundos para as ações do Rotary Clube Assis do Vale também, que está com um evento também, que vai ser semana que vem, com todos os convidados, que é o Rotary Day, também aproveito para convidar a todos aí. Senhora Presidente, eu também gostaria de falar de um assunto muito triste, muito triste, porque nós perdemos recentemente pessoas da comunidade da nossa cidade na rodovia entre Assis e Marília. É muito triste a gente ver, eu que estava com meu pai hospitalizado alguns, ficou um tempo hospitalizado em Marília, ia todos os dias quase para Marília, a gente via ali que as locais que as obras já tinham terminado, mas ainda não é liberado. e agora nós estamos vendo que a Artesp ainda não liberou as pistas aí, com 99% das obras terminadas. Então, fiz um ofício para que o governador Tarciso pudesse intervir, que ele pudesse sensibilizar, ele que é da, ele que vem da questão, da área estrutural, entende do assunto, para que possa intervir com relação à Artesp. Fiz aqui um ofício também, vou deixar aqui esse ofício, o senhor Milton Roberto Persoli, que é o diretor-geral da Artesp. Senhor Milton, gostaria de pedir encarecidamente que o senhor tenha sensibilidade, que possa vistoriar o mais breve possível essa rodovia, que libere para que possa ser os motoristas utilizar os dois lados da via. Recentemente, nós tivemos um outro acidente fatal, onde o motorista se confundiu, se confundiu com a pista, achou que já era pista dupla ali, entrou do outro lado e bateu de frente com outro carro. E se nós mesmos, todos que vão daqui, o Assis Marilho ou vem e voltam, tem essa mesma sensação de que está duplicado, às vezes você vê carro vindo, né, vereador Fernando, você vê carro vindo que a gente não sabe, são carros das empresas, mas confunde, confunde. Então aqui, Artesp, por favor, atenda aí a nossa solicitação, exatamente, obrigado, professor Fernando Walter Evangelista. Gostaria também de, mais uma vez, tocar no assunto sobre o Refis, mais uma vez, não poderia deixar de cobrar mais uma vez, que possa estar enviando para esta Casa de Leis o Refis, as pessoas estão nos cobrando, as pessoas estão precisando, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, os alunos da FEMA estão precisando, os alunos da FEMA. vai atender toda a nossa comunidade, principalmente após essa pandemia que judiou da gente, judiou dos empresários, do empreendedor. Então, seria aí uma questão muito importante que viesse o mais breve possível para cá. Nós sabemos que a movimentação está por vir, está por vir, a gente sente, conversa, mas o mais breve possível, para que possa atender aí a nossa comunidade. para finalizar, senhora presidente, eu tenho andado por todo o nosso município, nos bairros, tenho andado na zona rural, tenho andado no centro, nos eventos, nas empresas, enfim, eu tenho andado bastante e eu tenho percebido que as pessoas estão assistindo as nossas sessões. As pessoas estão ouvindo na TV, no rádio, estão assistindo na TV, estão vendo nas redes sociais, a gente vai em todo lugar, as pessoas falam, pô, vereador, eu vi lá vocês, lá discutindo o projeto tal, pô, vereador, que bacana, eu vi a discussão tal, legal, pô, eu vi que vocês cobraram isso, que legal, não tem como cobrar aqui também, aqui está precisando disso, aquilo. Então, eu quero parabenizar do modo geral a Câmara Municipal de Assis, porque é uma engrenagem, todos são importantes, o pessoal da informática estão aqui, são importantes, às vezes as pessoas que não estão no dia a dia, no nosso convívio, não aparecem muito, mas estão lá, fazendo a engrenagem da coisa pública funcionar da Câmara Municipal, o setor legislativo, o jurídico, o protocolo, as meninas estão ali nas libras, as libras, jurídico, já citei, em especial, eu queria fazer uma referência à equipe da TV Câmara, Annalie, o Matheus, o Márcio, o Giovanni, o Stephanie, o Tiago, que tem feito um trabalho maravilhoso de levar informação, conteúdo, música, para a nossa comunidade, isso é transparência, acabou o meu tempo, volto depois, obrigado. Consulto o vereador Rogério Nascimento, se mantenha sua inscrição. Sim, presidente. Consulto o vereador Alexandre Coachorrão, se mantenha sua inscrição. Sim, mantenha. Os dois vereadores inscritos para fazerem uso da palavra na próxima sessão são Vinícius Simili e Tenente Gênova. Podem preparar os discursos. Dando continuidade à sessão, passaremos para a comunicação das lideranças, comissões e frentes parlamentares até às 20 horas, tendo cinco minutos cada inscrito. Os vereadores podem fazer suas inscrições. Com a palavra, o vereador Fernando Sirkia. Muito obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos, aos nobres pares, ao público presente, a quem nos assiste através da TV Câmara e quem nos ouve através da Rádio Câmara, assim como aos servidores dessa casa. Eu venho aqui nessa tribuna hoje com muita satisfação. nos últimos tempos, a gente conseguiu, através do Ministério Público, através da cooperação do Ministério Público, da Polícia Civil, da Câmara Municipal, conseguimos acesso ao relatório do Tribunal de Contas referente à fiscalização feita lá na FEMA, referente ao exercício 2021. E essa discussão vem sendo bastante acalorada porque, no âmbito do Conselho Curador, o senhor Arildo Almeida, presidente da FEMA, vem negando aos conselheiros esse relatório. Em todos os despachos do Tribunal de Contas, os despachos do Ministério Público sobre o tema, inclusive a decisão judicial sobre o compartilhamento dessas provas, todos são categóricos. O relatório prévio do Tribunal de Contas é um documento público. E é completamente surreal que o presidente da FEMA negue aos conselheiros um acesso ao documento tão fundamental. O argumento foi de que os conselheiros estão julgando agora as contas de 2022. Entretanto, ao ter acesso ao relatório, foi notado que diversos apontamentos existem sobre contratos que foram auditados em 2022. Então, não cabe esse argumento. E eu fiquei sabendo que, recentemente, também, o Tribunal de Contas esteve lá na FEMA fiscalizando os atos de 2022. E, enquanto isso, o senhor Arildo Almeida, presidente da FEMA, simplesmente se nega a pautar a reunião do Conselho Curador para julgar essas contas. Já faz mais de um mês, descumprindo o Estatuto da FEMA, descumprindo a norma que está vigente, o senhor Arildo Almeida simplesmente passa por cima e eles não querem mais discutir essas contas. E a minha satisfação de subir aqui nessa tribuna vem porque a gente apanhou muito nesse período. Chamaram a CPI de política, tentaram pedir a cassação do meu mandato, tentaram pedir a minha suspeição enquanto presidente da CPI. E a minha satisfação ao ler o relatório do Tribunal de Contas é ver que o órgão técnico, o órgão do Tribunal de Contas, chancelou tudo aquilo que a gente vinha falando. Todos os apontamentos que a gente fez, que a gente foi para a rede social e colocou a boca no trombone, o Tribunal de Contas colocou lá. E, além disso, muitos outros contratos de construtoras, o contrato com a própria Projeto, que era a empresa da primeira-dama, está lá no relatório do Tribunal de Contas. Então, eu não vejo a hora do presidente da FEMA, porque eu acho que é ele que tem que fazer isso, dar publicidade para esse relatório, porque a CPI vai sair legitimada, a Câmara Municipal vai sair legitimada, porque o Tribunal de Contas está assinando embaixo e mostrando que existem irregularidades, que precisa ser averiguado responsabilidade. E, por mais que os diretores e dirigentes da FEMA se neguem a apurar essa responsabilidade, seja através do afastamento, através do Conselho, seja através do processo administrativo disciplinar, a hora da responsabilização vai chegar. E esse daqui é um exemplo. Despacho do Auditor Antônio Carlos dos Santos, referente à FEMA, responsável pelas contas do Arildo José de Almeida, referente ao exercício de 2022, assunto descumprimento de prazos. E aqui diz que, regularmente notificada para regularização das pendências relacionadas à fiscalização, a Fundação nada acrescentou ao feito, tendo o prazo transcorrido. Por oportuno, verifico a ciência do responsável sobre o teor da notificação expedida. E aqui, considerando que a recorrência do descumprimento dos prazos estabelecidos pelo Tribunal de Contas, bem como a inércia do responsável em menoscabo às notificações desse tribunal, aplica ao senhor Arildo José de Almeida, diretor-presidente da Fundação, nos termos do artigo 104, inciso 3º da Lei Complementar Paulista, 709 de 1993, multa sancionatória no valor de 21 fespes a ser recolhida no prazo de 30 dias sob pena de inscrição em dívida ativa. Então, isso significa que o próprio Tribunal de Contas já está averiguando essa responsabilidade e significa que a falta de transparência do Arildo Almeida não é só com essa Câmara Municipal, não é só com a sociedade acisense, não é só com a comunidade acadêmica de alunos, professores e funcionários, é também em relação aos órgãos de controle. Ele vem negando informações ao Tribunal de Contas e isso é gravíssimo, isso não pode passar abatido aqui na Câmara Municipal. Então, a minha fala vem no sentido de hoje de alertar para todos aqueles que perguntam o que está dando essa CPI, vai dar em pizza? Calma, gente, a responsabilização está chegando. O tempo é senhor da razão e a cada dia a gente sai mais legitimado desse processo. Peço mais um minuto para a conclusão, presidente? Mais um minuto, vereador. O que era dúvida, agora está cada vez mais certo. Não só assinado pela Câmara Municipal, assinado pela própria Polícia Civil, pelo próprio Tribunal de Contas e pelo próprio Ministério Público do Estado de São Paulo. E, infelizmente, eles insistem em operar nesse modo com falta de transparência, na obscuridade. No momento atual, enquanto essa sessão acontece, enquanto eu falo aqui nessa tribuna, a FEMA vem descumprindo a lei da transparência, porque, até o momento, não foi publicada a folha do mês passado. Quase um mês sem dar publicidade à folha de pagamento. Isso é completamente inaceitável. Isso tem que decorrer em improbidade administrativa, porque lei é feita para cumprir, principalmente no que tange a transparência. Eu sei que o senhor Arildo Almeida, o senhor José Fernandes, odeiam a transparência, mas a Câmara Municipal vai estar aqui para colocar o dedo na ferida e jogar a luz onde eles querem que fique na escuridão. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Gerson Alves. Sra. Presidente, muito obrigado. Eu volto a essa tribuna para falar da ponte da água do Matão. ela foi reformada e hoje ela oferece realmente condições de segurança para aquela população que mora na região da água do Pavão. Então, os moradores me ligaram, agradecendo a Secretaria de Obras, que atendeu o nosso pedido, a nossa reivindicação, colocando abaixo toda aquela informação de que se o vereador fosse lá filmar e fazer foto, nada seria feito. Então, realmente, venceu o bem comum, a necessidade de trabalhar para o próximo. Essa que deve ser o norte que a administração pública tem que fazer. Então, parabéns à Secretaria de Obras, a todos os funcionários que trabalharam na recuperação. Eu estive lá hoje, a ponte ficou muito bem reforçada, ficou muito bem reconstruída, enfim, hoje oferece o conforto necessário para aquela população que ali transita. A ponte fica na rodovia SS 373, José Jordão Lazo. Então, fica aí registrado essa vitória da população que mora ali na Água do Matão. Eu também queria fazer menção hoje da realização do Campeonato Paulista de Karatê, foi realizada no dia 30 do 4 deste ano, no último domingo. Estive lá juntamente com o vereador José Carlos Silva e vi que foi um evento maravilhoso. Quero parabenizar o seu João Santana, os seus filhos, a todos os membros da Confederação Assisense de Karatê pela realização do evento. pena que o evento não teve a divulgação à magnitude que ele merece. Estiveram presentes aqui várias confederações de várias cidades do Estado, inclusive, uma delegação de outro Estado, Carlinhos, Mato Grosso. Então, um evento maravilhoso, parabéns ao seu João Santana, aos seus filhos e também a toda a comissão organizadora. Estivemos lá representando a presidente da Câmara e todos os demais vereadores da Câmara Municipal de Assis. Eu gostaria também de reforçar o que o vereador Alexandre disse a respeito do Rotary Day. Pediram para mim também dar um ênfase aqui na situação do evento que acontecerá no dia 7 de maio, no próximo domingo, das 8 às 18 horas. Várias atividades serão realizadas, então, fica aí o convite a toda a população. Eu não poderia deixar de me calar a respeito dessa situação que o vereador Fernando Circa veio relatar a respeito da FEMA. Como insistem nessa obscuridade, essa tentativa de se encobertar à verdade. Poxa vida, está escancarado, está tudo claro, todo esse processo que vem sendo feito. Poxa, já não está na hora de abrir o jogo, falar a verdade, esclarecer, ajudar o Ministério Público. se tiver que punir, quem vai ser punido, vai ser punido. Então, a CPI está fazendo um trabalho muito bem elaborado, muito bacana, atendendo os anseios que a população... E essa é a principal função do vereador. A principal função do vereador é essa, de fiscalizar os atos do Executivo e de todos os demais órgãos que fazem parte dele. Então, me entristece, às vezes, até me tira um pouquinho do sério, essa covardia dessas pessoas que se escondem, que se escondem a todo momento atrás da escuridão e não querem mostrar aquilo que a população quer ver, a transparência e a seriedade. Então, parabéns à comissão da CPI, que está aí fazendo um belíssimo trabalho e logo, logo, com certeza, essa CPI vai encerrar e vai ter aí a sua posição acertada a respeito de todos os fatos que estão acontecendo. Mas fica minha indignação, novamente, a toda essa situação que ocorre na diretoria da FEM. Dando continuidade da comunicação das lideranças, comissões e frentes parlamentares, com a palavra o vereador Fernando Vieira. Obrigado, senhora presidente. Boa noite, novos colegas vereadores, mesa dessa Casa de Leis, aos servidores dessa Casa, para os que nos assistem aqui no plenário. Boa noite. Aqueles que estão nos assistindo também pelas diversas mídias sociais, seja da TV Câmara, da Rádio Câmara ou dos canais do YouTube, do Facebook, da Câmara Municipal. Eu queria deixar registrado aqui o meu pesar, como o vereador Alexandre mencionou aqui também, mas deixo a minha emoção de pesar aqui ao Walter Evangelista, a nossa colega, a minha irmã, Kelly Pelegrin, pelo invirtu do falecimento do seu marido, o Walter Evangelista, nesse acidente tão trágico, lá na rodovia Rashid Reis, LNSP-333, que liga a CIS a Marília. Também registrar aqui nossos parabéns, dois parabéns, um não é emoção, mas é esse é emoção. É o 33º aniversário da Associação Abrigo a Idosos no nosso município. Parabéns a todos os voluntários, todas as pessoas que estão engajadas no cuidado com os nossos idosos, melhoria de vida para a nossa população mais vulnerável em virtude da idade. e também ao nosso amigo secretário Emerson Carlos Gonçalves, meu amigo pessoal, que faz aniversário hoje. Eu perdi a conta, viu, Emerson? Não sei quantos anos você está fazendo, não, mas é bastante. E um abraço para você, que Deus abençoe, brincadeiras à parte. Senhora Presidente, nós estamos vivendo não só esse relacionamento do governo do Estado, uma situação delicada com relação às estradas que nos cercam aí, não é essa questão que o vereador Alexandre mencionou, mas a questão do Hospital Regional. Volto aqui para cobrar mais uma vez, eu, enquanto vereador do PSDB, aqui na fala do meu partido, na oportunidade que eu tenho dessa cadeira do PSDB que eu tenho, de fazer a cobrança, sim, ao governador do Estado, ao secretário Leuzes, Paiva, porque o que nos foi mencionado foi que em 100 dias teríamos um diagnóstico, teríamos um diagnóstico de 100 dias de governo e teríamos uma resposta efetiva com investimento, com melhorias, e os 100 dias se passaram, vereador Nivaldo, pastor Nivaldo, os 100 dias se passaram, e até agora o que nós temos é notícias ruins, notícias de que o Hemocentro vai fechar, que não tem servidor, que se encontra fechado, tivemos informação também, vereador Rogério, de que o DIR, a DRS, melhor dizendo, a DRS, Marília mencionou que não tem como abraçar o Hemocentro de Assis, já tem 40 municípios que eles cuidam lá, abraçar mais 26, virar para 66 municípios, e eles não tinham como cuidar do Hemocentro. Aí você me pensa, vamos contar uma historinha aqui, e vamos abrir oportunidade para a gente poder pensar um pouco, imagina os nobres colegas vereadores que um paciente choca, na internação, tem que ser removido para a UTI, precisa de sangue, em um hospital cirúrgico como o nosso, e muitas vezes aquele tipo de sangue sanguíneo não tem ali. Para fazer o exame, para fazer coleta de sangue, procurar outro município, não dá tempo, não dá tempo. A gente está numa situação tão grave que esteve, vamos dizer assim, esteve numa situação tão grave essa semana, tão preocupante, tão irritante, que nós, está chegando um ponto que a gente ia precisar pedir para fechar o hospital, porque o paciente que está lá internado está em risco de vida, não é? Então, tem que remover o paciente para um local que dê condições dele de ter um tratamento, em segurança. Agora, se não tem hemocentro, não tem hemonúcleo, como é que você vai manter um paciente em segurança? Se acontecer com o paciente chocar, como é que vai fazer? Então, esse paciente não está em risco dentro do hospital, tem que remover esse paciente e fechar o hospital. Certo? Então, fui até o prefeito municipal na semana passada, não o encontrei, porque eles estavam em reunião lá com a doutora Lenilda. E a CIS, e aqui eu quero dar os parabéns ao prefeito municipal, Zé Fernandes, à secretária de Saúde, Cristiane Andrade, por ter realizado esse trabalho de contenção, não é? Uma coisa que não é nossa, não é a demanda, que não é do município de Assis, mas nós precisamos intervir pela região, que o governo do Estado está sendo omisso, omisso no que tange à nomeação de servidores ou tomar uma providência de não ter servidor, não é servidor que vocês querem nomear, ok, quer licitar o MoS, vamos licitar o MoS para cuidar, então, da folha de pagamento pessoal, dos servidores, na modalidade CLT, vamos dar uma... Alguma coisa tem que acontecer, colegas vereadores, alguma coisa precisa ser feita, mais um minuto, presidente, alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa ser relacionada, ser dada uma solução para o problema que nós estamos vivendo. E eu gostaria de parabenizar, porque a Secretaria de Saúde está disponibilizando seis servidores do município de Assis, da área da enfermagem, da técnica de enfermagem, de enfermagem também, para que nós pudéssemos manter aberto. A Assis está bancando 26 municípios, 25, 25 municípios, ela, 26, está bancando o Hemocentro. Então, o município de Assis está fazendo essa força de tarefa para que o hospital não feche. Então, eu vou dizer, uma das pilastras do hospital que mantém o hospital aberto está ruída e o município foi lá e colocou uma pilastra no lugar. Basicamente é isso. Parabéns, Prefeito José Fernandes, parabéns, Secretária Cristiane Silvério pela atuação, parabéns ao município de Assis que, com essa força, com esse trabalho maravilhoso, está mantendo o hospital regional aberto na medida do possível. Obrigado, Sra. Presidente. Solicito o vereador Fabinho alerta verbal para assumir a presidência. Dando continuidade aos trabalhos, concedo a palavra à vereadora Viviane Delmas. Obrigada, presidente. Boa noite, nobres pares, público que nos assistem, nos ouvem, público presente aqui na Câmara, funcionários dessa casa. Bem, eu gostaria de começar que esse mês de maio são muitas lembranças e muitas discussões que teremos nesse mês. esse mês é o mês da saúde mental da mãe, também importa. Então, nós estamos no mês de maio, um mês alusivo ao Dia das Mães, e para nós repensarmos também com relação à saúde dessas mães, como está, como estão essas mães. como disse o nobre vereador Alexandre Cachorrão sobre o combate ao abuso e à exploração sexual, eu também quero falar desse dia, que é o dia 18 de maio. Eu fiz parte da rede de violência do município de Assis e, em muitos casos, nós trabalhamos, discutimos, junto com o Ministério Público, Secretaria da Saúde, Secretaria da Assistência Social, Conselho Tutelar, Secretaria da Educação. É um assunto que nós não deveríamos somente estar em discussão no mês de maio, mas contínuo. é uma discussão para nós podermos ficar sempre alertando as famílias, visto que, normalmente, os abusadores são parentes, são pessoas próximas dessas crianças. Então, nós precisamos estar alertando essas famílias, como identificar que essa criança está tendo um abuso sexual ou está sendo explorado. também, nessa semana, nós estivemos conversando com o presidente exercício, o Geraldo Alckmin. Nós levamos a reivindicação dos professores, que, aqui na nossa cidade, o piso dos professores não está sendo pago. E nós estamos tendo muitos problemas, nós estamos perdendo muitos profissionais, bons profissionais, para as nossas cidades vizinhas. É um problema muito sério. Quando nós perdemos os nossos profissionais, a nossa qualidade de ensino cai efetivamente. Então, nós precisamos tomar providências e nós levamos para o presidente em exercício essa situação aqui da nossa cidade de Assis. E, falando em piso nacional, também foi, nessa semana que se passou, foi aprovado o projeto de lei 5 de 2023, aprovado pelo Congresso Nacional, que assegura o pagamento do piso dos profissionais de enfermagem. E eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo, principalmente os profissionais da enfermagem, que essa casa de lei, como sempre, estará de olho com relação ao pagamento desse piso. Está em finalização, o presidente está para sancionar, e aqui nós, dessa casa de lei, eu, enquanto vereadora Viviane Delmassa, me comprometo ficar aqui a finco para que esse piso seja pago a estes profissionais. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Pastor Edinho. Obrigado, senhor presidente, em exercício, Fábio, também toda a mesa, os nobres vereadores, público presente, pessoas que nos assistem através da Telecâmara, também da Rádio Câmara, muito boa noite a todos. Com o presidente da Comissão de Cidadania, assuntos importantíssimos que são tratados dentro dessa comissão, respeito da saúde, educação e também da segurança. Nós, na terça-feira, dia 25 de abril, nós trouxemos o gestor de tecnologia, o Adriano Romagnoli, para falar sobre o vídeo monitoramento em nossa cidade. Foi bastante importante as informações que ele passou para nós, a forma que está sendo esse monitoramento, esse vídeo, essas gravações, pontos importantíssimos das ruas, vias principais de nossa cidade, está sendo as imagens em tempo real, 24 horas, tido como Assis ao vivo, então, 24 horas, as imagens para a questão de segurança de nossa cidade. Eu creio que Assis é uma cidade de mais de 100 mil habitantes, precisa realmente investir em segurança para a nossa população. Então, quero parabenizar o Adriano Romagnoli por expor essa matéria tão importante que é a segurança pública de nossa cidade, de nossa população. Também quero agradecer todo o pessoal da mídia, dessa Casa de Leis, pela matéria que foi colocada. Parabéns ao Matheus, ao Stéfani, Giovanni, ao Tiago, a Annalie, toda a equipe, o Marcio, por fazer essas matérias tornarem tão práticas para que as pessoas possam ver o que está acontecendo na nossa cidade. Então, é importante tudo aquilo que é falado aqui, essa equipe é de excelência. Então, quero parabenizar o Marcio e toda a equipe pelo trabalho que está sendo realizado na divulgação do trabalho, que é benefício para a nossa cidade. Aquilo que é bom para a nossa cidade tem que ser divulgado mesmo. Então, a questão de segurança, eu falo muito a respeito disso, a questão de segurança é muito importante. Os dias que estamos vivendo, as pessoas estão bastante inseguras. O Adriano também expôs também as câmeras que foram instaladas nas escolas, já tem nas escolas, agora nas vias adjacentes, as escolas também sendo monitoradas. Isso é muito importante. Também, nós falando um pouquinho de meio ambiente, eu queria falar um pouquinho de meio ambiente, que fala a respeito da saúde, a respeito da dengue. Nós pedimos aí para a população se prevenir, tomar muito cuidado, tirar, hoje mesmo fiz uma indicação que uma senhora diz, olha, a minha filha, ela está grávida e foi internada com dengue, porque pertinho aqui tem o matagal, o pessoal joga sujeiras, juntando águas, ali perto do Valência, eu sempre passo por ali também, tem algumas construções, e colocaram lona e junta água em cima, e é preocupante, ou seja, a população está muito preocupada com o aumento de dengue em nossa cidade. Então, nós pedimos para a população contribuir, tirando as vasilhas com água no fundo do quintal, o executivo, a prefeitura, a saúde está fazendo a sua parte também, levando as pessoas, os servidores para poder olhar os quintais, abre as portas para que recebam essas pessoas com carinho, porque está cuidando da sua saúde e a saúde do seu bairro. Então, é uma situação bastante preocupante que estão vivendo nesses últimos dias com o grande aumento de pessoas que foram infectadas com o vírus da dengue. Então, nós contamos com a população e também o executivo fazendo o seu trabalho para que tenhamos, possamos diminuir os casos de dengue em nossa cidade nesse tempo chuvoso, por esses dias que tem tido, é importante e nós fazemos da nossa parte. E também tem outro requerimento aqui, mas é a respeito, ainda está, dá mais um minuto, senhora presidente? Tem mais um minuto, vereador. Obrigado. Já fiz um requerimento a respeito disso, a sinalização de trânsito, de carga e descarga no trecho da Avenida Otto Ribeiro, então, ali no hospital veterinário Vet House. Então, e também aquela via ali na Otto Ribeiro, naquela região, está precisando urgentemente de recapeamento e repintura das vias. Então, nós pedimos aí para o Executivo dar uma atenção naquela região, tendo em vista que já deu uma atenção legal ali no Jardim Canadá, que ficou muito bonito a maioria das ruas, agora falta ali na Otto Ribeiro a melhoria. Então, nós contamos aí com o Executivo para providenciar essa melhoria naquela região, porque a população de Assis agradece. E falando a respeito da Câmara Municipal, a TV Câmara está de parabéns, hoje mesmo conversando com um empresário e ele disse que estava assistindo a reprises da Câmara e ele estava parabenizando essa Casa de Leis. Então, parabéns, presidente e todos os vereadores aqui pelo trabalho. Isso é importante, cair no gosto da população. A população merece todo o trabalho e bem feito. Então, os funcionários, a equipe dessa Casa de Leis estão de parabéns e obrigado, senhor presidente. Continuando com a Comissão das Lideranças, Comissões e Frentes Parlamentares, com a palavra o vereador Pastor Nivaldo da Pedalada. Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, quero cumprimentar toda a mesa, diretora, e também cumprimentar nossos vereadores, público presente, todos aqueles que nos assistem através das mais diversas mídias. Senhor presidente, primeiramente, eu quero estar enfatizando a sua fala em relação aos enfermeiros e dizendo que estamos juntos nesta causa. Outrora, foi tão discutida essa questão, mas algo não estava tão certo por conta que não parecia não ter uma fonte pagadora, algo assim. Mas hoje, o projeto, finalizando assim que finalizar, com certeza estaremos juntos nessa pegada aí, porque nós temos que valorizar mesmo nesses profissionais. Ok? e também eu me lembrei há pouco ali de uma munícipe, da dona Norma, muita amiga minha trabalhou comigo na penitenciária, e ela faz um requerimento a respeito de uma rotatória ali no bairro Pacaembu. Já há tempo, nós vimos vindo, vendo aquela necessidade de uma rotatória ali, e mais o requerimento, nós soltamos já e fizemos esse requerimento para o nosso prefeito. E lembrando que eu venho aqui nesse momento pela Frente Parlamentar sobre Saúde Mental e Prevenção e Combate às Drogas, e aproveito em Sejo para poder estar falando um pouco e apresentando para a população parte do trabalho que desenvolvemos há anos na cidade de Assis. e um deles é muito conhecido que é a Marcha Pedalada das Famílias contra as Drogas, que acontece todo mês de junho no Dia Internacional do Combate às Drogas, que é dia 26 de junho, decretado pela ONU em 1987. E lembrando que Assis está de parabéns por conta que, graças a Deus, nós não temos na nossa cidade de Assis uma Marcha da Maconha ou algo semelhante. e assim nós vamos fazendo a Marcha das Famílias contra as Drogas e no combate a essa droga que tem prejudicado tantos jovens e tantas crianças na nossa sociedade. Infelizmente, no dia a dia, falamos tanto de combater a criminalidade, falamos tanto de combater pessoas em vulnerabilidade nas ruas, e às vezes não tocamos na ferida, como já foi dito aqui, essa palavra é muito forte, tocar na ferida, mas é isso mesmo. Às vezes não falamos diretamente a respeito disso. E às vezes você andando na rua e às vezes você vê pessoas dando risadinha até, quando se fala em combate às drogas. Você vai na rua, às vezes as pessoas falam, combater maconha por quê? E aí logo, quando tenho oportunidade, logo eu pergunto, você tem alguém na família viciado em maconha? Você tem? E aí a pessoa fala, não, pois é, ore a Deus para que não tenha, ore a Deus para que não tenha, porque o dia que você tiver um filho, um neto viciado em droga, você vai saber a dor de uma mãe de ter um filho viciado em droga. Você vai saber a dor de uma mãe, de um indivíduo, quando você não tem mais segurança dentro da sua casa em sair e deixar o teu próprio filho dentro de casa, porque sabe que quando chegar talvez você não encontre mais uma máquina de lavar roupa, um tanquinho de lavar roupa, porque o filho às vezes coloca nas costas e leva para poder vender. mas, enfim, quando falo tudo isso, logo eu falo alertando as nossas autoridades para que nós continuamos nesse caminho de combate e prevenção. Prevenir é importante, mas o combater também é importante. Claro que combater às vezes é mais não vamos falar nisso não, tem que falar de traficante, tem que falar disso, daquilo, mas não, é disso que nós temos que falar, porque quando falamos da doença câncer, nós temos que falar do câncer, ah, mas é doença ruim, é, mas temos que falar do câncer, e quando falamos de um câncer que é uma droga, temos que falar da droga, e temos que falar do tráfico, porque anda, caminha junto. e assim, nós temos que fazer o bom combate às drogas. Eu peço mais um minutinho para concluir, senhora presidente. Tem mais um minuto, vereador? Obrigado. Então, eu quero aqui até, nesse último minuto, falar aqui das ferramentas que nós temos em Assis, por exemplo, nós temos comunidades terapêuticas, por exemplo, a Cremos, temos o IDAC, Manaim, temos a restauração, faz um belíssimo trabalho, temos o Amores de Gente, que faz um trabalho junto às famílias do dependente químico, e temos também o Grupo de Apoio Vida Nova Cruz Azul, que também faz um trabalho junto aos familiares do dependente químico, falando em Amores de Gente, logo lembro aqui que um dos nossos vereadores aqui, anterior, Valmir Dionísio, o qual tem uma grande estima e faz um belíssimo trabalho também na nossa cidade, faz um trabalho junto aos familiares do dependente químico, lembrando que, quando temos um dependente químico na família, a família também está adoecida. Chamo a atenção dessas autoridades, dos vereadores, de toda a autoridade da cidade, para que viemos juntos fazer um combate a essa droga que tem aprisionado, algemado, tanto adolescente e prejudicado o futuro de nossas famílias. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Para pegar um gancho de duas falas, tanto do pastor Nivaldo quanto do pastor Edinho. Esse combate à droga é tão importante e é a questão do vídeo monitoramento. Hoje de manhã, eu estava vendo o jornal da Globo, raramente eu assisto a Globo, mas, dessa vez, eu estava assistindo, e estava lá, a Prefeitura de São Paulo está comprando 21 mil câmeras de identificação facial. Algumas câmeras aqui na nossa cidade fazem esse trabalho de identificação facial. E já tem ONG, ONG do Rio de Janeiro se mobilizando contra, porque fala que pode ter erro na identificação. Se a polícia abordar o cidadão e colocar ele, fazer a identificação como é o protocolo da Polícia Civil, você vai verificar. Se não for, libera. Se for, pega. Agora, estão indo contra a câmera de segurança? Aí é complicado. Vai ver no Brasil. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alexandre Cachorrão. Obrigado, senhora presidente. Volto aqui a esta tribuna como presidente da Frente Parlamentar pela Geração de Emprego e Empreendedorismo da Câmara Municipal de Assis, mas falar sobre saúde. Importante. O vereador que me antecedeu falou sobre a importância do hospital regional para toda a nossa comunidade. E eu subo aqui a esta tribuna justamente para que todos nós, vereadores, esta Casa de Leis, nós pudéssemos dar as mãos, nos unirmos para que juntos nós possamos, né, vereador pastor Edinho, juntos lutar pelo Hospital Regional de Assis que atende todos os nossos municípios. E é importante que todos os municípios também abracem o Hospital Regional porque atende a toda a nossa região em especial a nossa cidade de Assis. Cada vereador busque os seus parlamentares, os seus deputados estadual, federal, que tiveram seus votos aqui em Assis, independente do partido que for, mas que é um momento agora que nós precisamos da união de todos. Também tenho os contatos, já estou agendando aqui com alguns parlamentares na Assembleia, outros vereadores também, já vi que tem alguns parlamentares que já se dispuseram a ajudar e é importante, quando todo mundo se junta, quando todo mundo se une, as coisas acontecem, senhor Nivaldo. E eu acredito muito, vereador Fernando. Do doutor Eleusis Paiva, embora, não tem dentro desse período que a vossa excelência falou, de acho que três meses, mas, acredito que o secretário está tomando o pé da situação, é uma paz extremamente difícil, doutor Eleusis Paiva, que foi deputado, médico, tem hospital em algumas cidades do estado de São Paulo, é uma pessoa de dentro da saúde, eu acredito que não vai medir esforços para que o hospital regional possa ter um rumo para atender a nossa comunidade. Muitas coisas precisam ser feitas, nós sabemos que a situação não é de hoje, ela já vem vindo de anos até aqui, não chega uma hora, que a situação começa a ficar insustentável e os serviços começam a deixar de ser executados para a nossa comunidade, e isso não pode acontecer, e nós precisamos ser rápidos, exatamente, mas acredito aí que com a união de todos, os esforços de todos aqui, desta Casa de Leis, cada vereador, com cada seu parlamentar que tem contato, nos unirmos para poder chegarmos em uma saúde que possa atender a nossa comunidade dentro do hospital regional, e que nós possamos aí discutir, debater, qual que é a melhor estratégia de gerenciamento do hospital regional para a nossa cidade. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Vinícius Simili. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, pastor Edinho. Enquanto o vereador sobe a tribuna, quero fortalecer as falas do Vieira, Fernando Vieira e do Alexandre Cachorrão sobre o hospital regional. Em março, também, nós cobramos isso para que as prefeituras, as outras cidades, 25 cidades que dependem do hospital regional possam se unir para poder salvar o hospital regional da nossa cidade, principalmente o herbonúcleo, o banco de sangue. Então, nós precisamos unir as forças e entrar em contato com os deputados para poder salvar o hospital regional, porque, senão, a nossa região vai ficar em situação muito crítica à questão da saúde. Então, só para fortalecer as falas dos nossos vereadores. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, ao público que nos acompanha aqui no plenário, pela TV e Rádio Câmara, meu boa noite. Presidente, eu vou pegar essa última fala do pastor Edinho e aproveitar o assunto que está sendo discutido aqui. A gente não pode esquecer que nós temos, ou tínhamos, na verdade, um partido que governou o Estado por 28 anos. O que acontece no hospital regional hoje é reflexo de um desmando de 28 anos. Hoje é só a cereja do bolo. Não é algo que aconteceu do nada, não. É o modus operante do PSDB a governar. Foi assim com o Rodrigo Garcia, com o Dória, com o Covas, mas, enfim, 28 anos em que o servidor público do Estado foi tratado de maneira com desdém, com todo respeito. Não tem nada contra o partido em si, mas a política do partido é essa. Foi assim quando nós perdemos o Poço Fiscal, foi assim quando nós perdemos a DRS para Marília, foi assim quando o centro agora com servidores sendo aposentando e não tendo reposição, foi assim com a UTN Natal, enfim, com a polícia. Isso é o jeito do PSDB governar. E na época da campanha que nós tínhamos o direito e a obrigação de cobrar, o governador veio a quem assistiu, o Rodrigo Garcia, e nada foi feito. Vamos acreditar e dar um tempo e eu espero que aconteça e que o Tarciso possa, o quanto antes, fazer um concurso público. Não dá para terceirizar um serviço porque o serviço fica precário. A gente sabe que a terceirização de serviço público leva à precarização. Não dá para você ter dentro do hospital regional um serviço tão importante terceirizado. Tem que se fazer concurso público. O hospital precisa ser reocupado por servidores públicos de carreira. Não dá para ficar remendando e falar daqui a pouco acabou. Não. Tem que enaltecer a atitude do Poder Executivo em fornecer mais uma vez mão de obra para o Estado. Mas é uma vergonha para o Estado de São Paulo, o Estado mais rico da nação, ficar nessa situação à mercê dos municípios. Não dá. Não dá. Então, vamos cobrar, vamos lutar, vamos bater, vamos brigar, mas se não tiver lá em cima a boa vontade de quem está com a caneta na mão e abrir concurso público, o hospital regional vai ficar definhando ano a ano. Então, a gente precisa reinverter a lógica, cobrar concurso público para que possa ser ocupado por servidores de carreira no quadro do hospital regional, sem terceirização, porque a terceirização, a gente já viu que o hospital regional tem e, às vezes, também não dá certo. Em alguns momentos, e, nesse caso, o hospital regional, também a gente tem problema nos aspectos, nos ambientes que foram terceirizados no hospital regional. Eu gostaria de falar também aqui, eu recebi uma reclamação durante essa semana com relação aos horários de ônibus da VOA, Assis, Candidomota, Assis, Platina, Assis, Estarumã. A VOA cortou cerca de 30% dos horários de ônibus que saem de Assis e vão até Candidomota e também nas outras cidades que eu falei. Isso tem gerado problema para os professores que trabalham em Candidomota, para quem sai de Assis e vai trabalhar nas empresas de Candidomota e no seu retorno. Então, faça um ofício, fiz um ofício para a VOA para que ela possa rever. Os ônibus estão superlotados, não há condição salubre das pessoas andarem nos ônibus, porque quando você reduz 30% os horários de pico, as pessoas estão andando que nem bicho dentro do ônibus da VOA. A verdade é essa. Então, faça um ofício para que a VOA possa rever os horários que ela adequou a partir da semana passada e faça também uma provocação à Artesp. Como é uma linha intermunicipal, acredito que a Artesp possa chamar a VOA para conversar, porque eu conversei com o vereador Gerso, que é policial rodoviário, que há um limite de pessoas que podem andar em pé no ônibus intermunicipal. Mas o que se vê na prática é que você está colocando gente ali como se estivesse colocando bicho. E seja o que Deus quiser, torcer para não acontecer no acidente, rezar para não acontecer no acidente, porque é tratar o ser humano de uma maneira degradante. Então, faça essa provocação à VOA, então, que ela possa rever. E também aqui gostaria, participei ontem de uma festa do Dia do Trabalho, eu e o vereador Fabinho estivemos lá nos sindicatos bancários, em que pela primeira vez conseguiu-se unir os sindicatos bancários, os sindicatos servidores municipais, a POS, os sindicatos dos comerciários, o Sindicato de Saúde e a FOCA, todas as entidades sindicais, para celebrar e comemorar o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, na verdade. O Dia do Trabalho são 364 dias no ano. Aí tem um dia que o trabalhador tem sua folga para ir lá participar, brincar com a família, se distrair um pouquinho. E lamentar, infelizmente, a Prefeitura Municipal de Assis poderia ter feito um evento com todos os servidores que carregam o piano, que fazem a rotina do serviço municipal no seu dia a dia. O Magrão está aqui, ex-presidente do Sindicato de Servidores, fez muita festa para o servidor, servidor que merece atenção, que merece ser bem remunerado e que, no seu dia, sequer foi lembrado pelo Poder Executivo. Não se viu uma menção do chefe do Poder Executivo agradecendo o servidor que faz a varrição da rua, ao servidor que faz a portaria, vigia, o asfalto, que é tanto falado na cidade de Assis, do povo que joga piche, que fica naquele sol, naquela massa quente, não se viu uma fala do prefeito municipal agradecendo os servidores públicos. Se a gente fala em valorização do servidor público aqui, que a gente discute, tem que remunerar bem, tem que remunerar bem, mas o exemplo do prefeito municipal, e aí eu falo com propriedade, porque já fui secretário e sabe que o servidor gosta e precisa ser valorizado na sua essência, então, faltou um pouco de sensibilidade do prefeito em tentar fazer uma confraternização e, pelo menos, simbolicamente que fosse, fazer um discurso, uma fala, enaltecendo, engrandecendo aquele que faz a máquina pública girar. Do coro do servidor público sai a correr do prefeito. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu não posso me calar diante dessa situação do Hospital Regional, já que a Câmara já vem trabalhando nisso há muito tempo, mas a pergunta é, quem é o responsável pelo sucateamento do Hospital Regional? Em cinco meses, eu acredito que eu não estou aqui defendendo pessoas, defendo ideias. Pessoas nunca mais, nunca, nunca passou pela minha cabeça se defender X ou Y. Mas a pergunta é essa, o que foi feito durante tanto tempo para que o Hospital Regional chegasse nessa situação? Então, houve sim pessoas que, por irresponsabilidade, por desleixo, por descaso ao Hospital Regional, isso que chegou a essa situação que está hoje. Então, hoje, se o hospital está na UTI, alguém colocou o hospital lá nessa UTI. Agora, tem que tirar? Tem que tirar. O cara que está lá hoje com a caneta, ele vai ter que se virar e tomar as providências para que a situação seja regularizada. Com a palavra, o vereador Tenente Gênova. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite. Boa noite a todos. Vim fazer o uso dos cinco minutos aqui do meu partido. Eu não tive, tinha um problema até com o meu computador que estava no momento de falar sobre as indicações. Mas tem alguns assuntos aqui que ficaram, que eu achei importante passar nesse momento agora. Por exemplo, nós tivemos aí, fizemos uma indicação que lá na rua São Pedro, com a Mar de Vito, aquela descida, é uma descida, não sei nem como vou falar, terrível, pedir para que o Departamento de Trânsito fizesse uma assinalação melhor lá, no asfalto, uma demarcação de solo, para que as pessoas tenham conhecimento. Aqueles que conhecem, que moram naquela região, sabem que ali é um local perigoso, já vem mais devagar. Mas as pessoas que adentram a nossa cidade, pelo acesso ali da Unesp, que às vezes não conhecem, podem ter um acidente lá embaixo. Então, eu achei interessante passar isso para o Departamento de Trânsito, pedindo já, através do prefeito, para que tome as providências nesse sentido, para poder melhorar a segurança dos nossos motoristas e dos motoristas que nos visitam aqui na cidade. também fiz uma outra solicitação sobre alguns asfaltos das ruas lá da Vila Progresso. Então, a gente também está atentando com a situação desses asfaltos lá nas ruas da Vila Progresso, então, achei interessante lembrar o prefeito a respeito de algumas ruas lá que não tiveram o asfaltamento. Também fiz algum requerimento. Bom, vou falar da indicação que eu fiz semana passada, que, antes mesmo de chegar para o Poder Executivo, ou chegar aqui em Direito, já tinha sido tomadas as providências, porque eu tive também o contato, fiz um contato perguntando se tinha acontecido alguma coisa naquele local, que é o Parque Buracão. O Parque Buracão, um dia à noite, o pessoal fazendo caminhada, estava completamente apagado e fizeram vários contatos, fizeram com os outros vereadores, tiveram contato comigo e eu liguei para aquele que é o responsável lá pela parte técnica de iluminação e, de imediato, o Borgato já tomou as providências que eram as necessárias para ter a iluminação e restaurou a iluminação daquele local. Então, eu agradeço, o Borgato, pelo atendimento. Antes mesmo da documentação chegar para você, se já tinha feito a restauração, muito obrigado. Quem ganha é o pessoal que frequenta o nosso parque. O mais importante que eu estou deixando agora para dar uma ênfase aqui ao final é sobre o Parque Buracão mesmo. Tem o meu amigo aqui, o Magrão, que está aqui, semana passada, teve um desprazer de ser barrado com o seu animal na porta do parque. E ele não é o primeiro. Algumas pessoas já fizeram contato perguntando se existia uma lei a respeito disso aí. E, pelo que a gente sabe, não existe uma lei, existe uma norma lá, parece. Então, eu fiz uma documentação, já pedindo ao Executivo, para que ele informe a respeito da situação, para que nós possamos, junto com nossos pets, que hoje a gente fala que é família, não fala que é pet, mas a gente fala que é família com os nossos animais, para que nós possamos entrarmos no Parque Buracão. Igual foi citado pelo meu amigo lá na rede social, que eu vi lá na rede social, eu passei mal quando eu vi aquilo. Se nos grandes parques do nosso Estado os animais têm acesso, por que não no Parque Buracão? Então, eu pedi os esclarecimentos para o prefeito, para que ele verifique junto a quem diz respeito à situação, à pasta, para que ele nos informe, para que, assim, a gente possa tomar as providências. Se for lei, a gente vai ver, a gente vai revisar isso aí. E, se for alguma norma, a gente vai brigar com essa norma, porque é uma coisa que é inadmissível. Os nossos animais, quando vai com a gente passear, a gente fala animais, hoje, mas é um nome que fica ruim. Nossos pets, nossos filhos, tem muita gente que fala se chama de filho. Eu tenho lá uma filhinha de 16 anos que vai comigo para qualquer lugar. Eu levo numa bolsinha do lado, porque eu considero demais. É como se fosse minha filha. Então, eu quero que todo mundo faça isso também. aquele que gosta de animais, ir lá no parque, desfrutar daquele lugar maravilhoso, os seus animais. Como o meu amigo, o Magal, que foi lá. Como ele anda lá, a cachorra dele é conhecida. Então, eu acho que é muito importante. Então, deixei esse requerimento aqui para dar uma ênfase aqui para o nosso executivo. E quero dizer o seguinte, que a gente vai brigar por isso, Magal. Você pode ter certeza. talvez você não tenha a oportunidade de falar hoje, talvez na semana que vem, mas a gente vai estar lutando por essa causa aí. A gente já está lutando por essa causa. Tem mais um minuto, vereador? A gente está lutando por essa causa, a gente vai continuar lutando por essa causa até o final. Eu estou aqui para lutar por isso e a gente está junto, pode ter certeza disso. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Cachorrão. Gostaria de parabenizar o vereador pelo requerimento. Já outras situações, outras pessoas já cobraram. Inclusive, nós apresentamos uma lei nesta casa, criando o Parque PET, criando várias regulamentações para que o município possa atender para poder as pessoas entrarem com os seus animais dentro do Parque Buracão, dentro de qualquer outro parque. Então, o importante é uma reivindicação que as pessoas vêm cobrando, não é de hoje. Estamos aí para engrossar o caldo também. E que essa legislação que foi aprovada aqui, o prefeito possa, se caso, precisar fazer algum aprimoramento, mais poder colocar em prática. Parabéns aí, vereador. Com a palavra, o vereador Douglas Azevedo. Obrigado, presidente. Boa noite. Boa noite demais integrantes da mesa. Vereador Fabinho. Boa noite. Boa noite. Público aqui presente, nesse plenário, público que nos acompanha pelos diversos meios de comunicação, Facebook, YouTube, canal da TV Câmara, também o pessoal da Rádio Câmara, que tem uma audiência muito grande em nossa cidade e na região onde a gente passa. O pessoal está escutando a 95.5, não é, Alexandre? Gostaria de começar essa noite, presidente, comentando aqui sobre o requerimento 163, 2023, onde fiz o requerimento, pedindo ao Poder Público Municipal, ao prefeito, providências em relação às áreas verdes do Portal São Francisco. Estive levando o prefeito municipal lá, ao bairro. Temos diversos problemas de áreas verdes, tanto privado também, quanto terreno público. São mais de 60 terrenos privados lá. Falei com a secretária de Agricultura e Meio Ambiente, Ana Paula, ela falou que já esteve notificando, inclusive, autuando proprietários dos terrenos, mas a população ali não tem pressa, ela não quer aguardar essa tramitação, que é demorada, e a gente vê pessoas reclamando na rede social todo dia, e com razão, porque são ratos, são escorpiões, invadindo as residências ali. Então, assim, levei o prefeito municipal lá pedindo realmente uma força-tarefa, força-tarefa não só na área de autuação e notificação dos terrenos públicos, mas também na área de segurança, muita residência assaltada lá. Inclusive, o vereador Alexandre já teve um contato com o capitão Xavier, em breve faremos uma reunião para pedir realmente à Polícia Militar uma atenção nesse bairro. Também na questão da iluminação pública, o bairro ainda não chegou 100% em LED lá, e, então, esses três assuntos devem até o prefeito municipal, estaremos fazendo aí um requerimento junto com os demais vereadores, pedindo uma atenção. Quero aqui também agradecer a presença, meu grande amigo, aqui no plenário, o professor Cout, o Júnior Damasceno, fiz uma moção para ele, 298, pelo excelente trabalho que ele vem desenvolvendo como técnico de fisiculturismo aqui na nossa cidade de Assis. Ele e as atletas aqui presentes, a senhora Heloísa, Cristina de Souza, Meire Ellen da Silva e a Joyce Gomes dos Santos, apresentadas pelas moções aqui 297, 296 e 295, pela brilhante participação das três atletas aqui no Campeonato Internacional de Fisiculturismo realizado na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Eu não vou me atrever aqui e falar só no nome das categorias, professor, mas fica aqui os meus parabéns, meu, toda a Câmara Municipal, pela brilhante atuação das suas atletas e do senhor no campeonato lá em Uberlândia. Também uma moção de aplauso aqui, número 354, do senhor Wellington do Vale, de Nice, ele que teve uma atuação também brilhante no atendimento de um salva-aumento de um bebê no Parque Universitário. Infelizmente, não vamos ver essa notícia na grande mídia, mas quero aqui destacar, ele que foi, teve aqui um artigo, teve uma matéria no portal Assisit, vizinho salva-a-bebê de 19 dias, que estava sem respirar no Parque Universitário, o assistente Wellington do Vale de Nice, ele que tem 35 anos, estava deitado em sua residência assistindo televisão, com a porta aberta, quando sua vizinha apareceu pedindo ajuda. Foi na manhã de terça-feira, dia 25 de abril. O morador do Parque Universitário salvou a menina de apenas 19 dias. Então, aqui, meus parabéns, meu muito obrigado a ele por ter salvo essa pequena assistência de 19 dias. Também vou deixar aqui uma informação importante para as mulheres da nossa cidade. Dia 12 de maio, teremos aqui em Assis o ônibus do Papa Nicolau, poderá ser agendado via WhatsApp, será das 9 da manhã às 16 horas, na UBS da Vila Ribeiro. A pessoa tem que levar apenas o CPF e o cartão SUS. E pode estar agendando o seu exame Papa Nicolau pelo WhatsApp 99716 9296. Também, só para finalizar, assim como o Gerson foi procurado e fez uma indicação também, foi procurado até por moradores de Candidomota, como está preocupante, perigoso... Mais um minuto para concluir, presidente. Mais um minuto, vereador. Obrigado. como está perigoso e preocupante a Avenida Berendito Pires na questão da iluminação dos buracos da próxima rotatória em frente ao motel. Então, a gente pede a intervenção, a ação rápida do poder público para que o pior não aconteça, não aconteça um acidente ali. Moradores de Assis que trabalham em Candidomota e vice-versa transitam por essa avenida todos os dias. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Rogério Nascimento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Enquanto o vereador Rogério se dirige até a tribuna, gostaria de deixar consignado aqui os meus parabéns ao prefeito municipal, a toda a equipe do Poder Executivo, também a essa Casa de Leis, a essa cidade maravilhosa de Assis que tem propiciado o desenvolvimento, tem chegado empresas aqui e deixar aqui registrado a construção do Max Atacadista, do Grupo Mufato, que já está na fase telha, já está colocando telha lá, são mais de 350 vagas de trabalho que estão vindo para a nossa cidade. E eu gostaria de dizer o seguinte, não é milagre, é trabalho. As coisas têm acontecido na nossa cidade, o desenvolvimento tem vindo, pão de açúcar aí, hoje teve a inauguração de uma agência bancária também, o Credimota, e nós estamos muito felizes com o trabalho, continuamos no caminho certo, e estamos no caminho certo, sim, porque os investidores estão vendo que a Assis tem potencial e estão investindo na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhora presidente. Eu retorno a sua tribuna para reforçar o coro da causa animal, Tenente Genova. Eu sempre tenho conversado com Vossa Excelência, tenho aprendido muito sobre a causa animal, com o senhor, a sua esposa, vários protetores que, às vezes, em alguma reunião eu tenho participado. Eu agradeço a oportunidade de estar aprendendo com vocês aí. Sei que o senhor aí mantém na sua residência, com todo o zelo. tem aí mais de 19 gatos, cachorro ali, os anjinhos de pata, mais de 10 também, sem contar quando os senhores são solicitados aí para auxiliar em alguns animais abandonados na cidade, e junto com as protetoras, vocês se esforçam para dar destino aí. Parabéns, Tenente Genova, eu tenho acompanhado de perto aí. Pastor Edinho, o senhor me permite aqui só dar uma reforçada na questão da dengue também, que o senhor veio aqui, esplanou muito bem. É uma situação que muitos munícipes estão preocupados, mas é para reforçar de manterem as poças d'águas, eliminar esses lugares que podem proliferar, o mosquito, e qualquer site que você entra aí, você tem as orientações básicas para manter limpo e eliminar tudo e qualquer possibilidade de proliferação. Essa questão do hospital regional, os vereadores que me antecederam aqui também, eu tenho incessantemente falado com alguns deputados que eu tenho contato, tenho cobrado, a gente tem conversado com alguns funcionários também do hospital regional, agradecer imensamente, eles estão, na verdade, Carlin, cobrando escanteio, cabeceando e defendendo a bola, e assim, vai para trás, ainda tem que vir a gandula. Então, puxa vida, eu tenho certeza que isso já chegou na mão dos deputados, de todos os vereadores aqui, de uma forma ou de outra, já entrou em contato com essa união que já foi dito aqui, os vereadores que me antecederam aqui, e não precisa gritar aqui também, não, porque não precisa, ele sabe que precisa dar uma mão, precisa salvar aqui. Essa união aqui da região, ela precisa, tem que ter uma solução. o Vinícius falou aqui do governador Tarciso, que está no início do mandato aqui, vamos torcer que, em breve, a gente tem sempre fé, que vai melhorar. Essa questão também da rodovia Assis Marília, eu meio que semanalmente tenho feito viagem para Marília, volto, e os vereadores também que me antecederam falaram aqui, e tem que ter muita atenção mesmo. E se puder viajar durante o dia, é melhor, porque à noite, principalmente nessa época agora que tem muito feriado, é preocupante. e a gente nota que a rodovia, em algum momento, você vê que ela já está pronta, eu não sei, a gente não tem essa experiência aí, porque ainda não foi liberado alguns trechos aí para evitar. Então, a gente solicita a urgência aí, tendo em vista que o governador também é da área da engenharia, para resolver e para estar evitando que mais dissabores aconteçam. Obrigado, senhora presidente, eu parabenizo também aqui o professor, as atletas que nos honraram aí, o Douglas está no momento de foto aí, parabéns ao professor e as atletas aí que nos honram. Muito obrigado, viu? Parabéns. Com a palavra, o vereador Zé Gotinha. Boa noite, senhora presidente, ao qual estendo os cumprimentos aos demais integrantes da mesa, vereadores, público aqui presente, que nos acompanham pelas diversas mídias, também pela TV Câmara, pela Rádio Câmara. Quero hoje aqui fazer um agradecimento à secretária do Meio Ambiente, Ana Paula, e à secretária Vanessa, uma solicitação antiga que eu já havia feito num terreno ali na rua José Clemente, onde havia muito lixo, entulho, os vizinhos ali reclamando, não conseguiram localizar o morador para poder fazer a notificação, então a parceria aí, essa semana passada, elas conseguiram lá fazer essa limpeza, e é muito importante agora a gente saber que as duas, dependendo da demanda dessa, numa situação, elas estão unidas para poder fazer esse trabalho aí, que ajuda também no combate à prevenção à dengue, que hoje em nossa cidade está complicado, muitos casos de dengue, então aproveitar a oportunidade aqui, já pedir para a população também que se atente a limpar os seus quintais, olhar, e evitar de ficar jogando lixo em qualquer local para poder a gente evitar a questão da dengue. E aqui também aproveitar para parabenizar o Sensei Pedro, que tem um projeto muito importante de Karatê, ali no Parque Universitário, onde administra a aula aí para quase 30 crianças, e junto com o Sr. João e o filho dele, o Einstein, organizaram nesse final de semana, no domingo, lá no DPM, o Campeonato Paulista de Karatê. Então, eles organizaram e trouxeram para cá, e teve várias delegações, o Gerson aqui comentou, do Estado de São Paulo, mas também teve o pessoal do Mato Grosso, delegação do Mato Grosso que veio para participar desse campeonato, também do Sul do Paraná, Bahia, Grande São Paulo, e também de Minas Gerais. Então, veio várias delegações, não só do Estado de São Paulo, capital, como também de outros estados. E teve na equipe do Pedro lá, teve cinco atletas que se destacaram sendo campeões em segundo e terceiro lugar. Então, parabenizar a todos os organizadores, ao Pedro, que vem fazendo excelente trabalho lá no Parque Universitário, frente à Escola João de Castro, na quadra lá. E também aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar também os organizadores desse evento que teve, o Jogo da Solidariedade lá no Tunicão, onde a gente conseguiu arrecadar uma grande quantidade de alimentos que vai ser doado para o Fundo Social de Solidariedade. E, com isso, muitas famílias necessitadas vão poder estar usufruindo desses alimentos a qual passa por necessidades. por hora é só, senhora presidente. Muito obrigado. Só lembrando também, eu queria parabenizar o secretário César pelo evento solidário de grande importância para a nossa cidade. Também eu queria parabenizar o evento que teve no pão de açúcar do PCDs na pessoa do Denilson, e também da Associação do Câncer. Um trabalho também muito bonito que foi feito nesse final de semana. Fim do expediente. Determino ao primeiro secretário, vereador Fernando Circa, que proceda à verificação de presença para passarmos para a ordem do dia. Alexandre Cobra Vence. Alexandre Cachorrão, presente. Dionísio de Gênova, Júnior. Presente. Douglas Henrique Azevedo Terra. Presente. Edson de Souza. Pastor Edinho, presente. Fábio Alex Nunes. Fabinho, alerta verbal. Presente. Fernando Augusto Vieira de Souza. Fernando Augusto Vieira de Souza, presente. Fernando Pereira Circa, Júnior, presente. Gerson Alves de Souza. Presente. Jonas Campos de Lima. José Carlos Silva Veitun. Carlinhos, presente. Luiz Antônio Ramão. Ramão, presente. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo da Pedanada, presente. Rogério Garcia do Nascimento. Presente. Vinícius Guilherme Simili. Presente. Viviane Aparecida Delmassa Martins. Presente. Dando prosseguimento à sessão, determino ao primeiro secretário para proceder à leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da 14ª sessão ordinária, em 2 de maio de 2023. Projeto de lei nº 15, de 2022, do vereador Vinícius Simili, que institui a política de prevenção à evasão e abandono escolar no município de Assis e da outras providências. Projeto de lei nº 36, de 2023, de autoria do vereador Fernando Sirquia e Fábio Alex Nunes. Determina a publicação do currículo de todos os ocupantes de cargos comissionados vinculados à Prefeitura Municipal de Assis e da outras providências. Projeto de lei nº 54, de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins específica, no valor de R$ 96.820,68, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Projeto de lei nº 57, de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins específica, no valor de R$ 49.562,13, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Projeto de lei nº 59, de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins específica, no valor de R$ 296.048,31, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Projeto de lei nº 69, de 2023, de autoria da Mesa da Câmara, dos vereadores Viviane Aparecida Del Massa Martins, Fábio Alex Nunes, Fernando Pereira Cirque Jr. e Jonas de Campos Lima. Dispõe sobre a reclassificação dos vencimentos dos servidores que especifiquem da Outras Providências. Proposta de emenda à Loma, nº 1, de 2023, votação em segundo turno, de autoria dos vereadores Fernando Cirque, Alexandre Cachorrão, Carlinhos Zé Gotinha, Fabinho Alerta Verbal, Gerson Alves, Jonas Campos, Ramão e Vinícius Simili. Acrescenta dispositivo do artigo 21 da Lei Orgânica do município de Assis e da Outras Providências. Proposta de emenda à Loma, nº 2, de 2023, de autoria dos vereadores Fernando Cirque, Alexandre Cobravencio, José Carlos Beitun, Fábio Alex Nunes, Gerson Alves de Souza, Jonas Campos, de Lima e Luiz Antônio Ramão. Altera a redação e revoga dispositivo do artigo 110 da Lei Orgânica do município de Assis. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, 28 de abril de 2023. Lido, presidente. Coloco em discussão o projeto de lei nº 15, barra 2022, do vereador Vinícius Simili. Institui a política de prevenção e evasão e abandono escolar no município de Assis e da Outras Providências. Em discussão, com a palavra, o vereador Vinícius Simili. Obrigado, senhora presidente. Bom, retorno à tribuna para falar especificamente desse projeto, que institui a política de prevenção, a evasão e abandono escolar no nosso município. É um projeto que, de forma objetiva, nós não vamos observar nenhuma mudança significativa a curto prazo nas questões educacionais do nosso município. Não vamos observar também nenhuma mudança na estrutura física das escolas, enfim. Mas é um projeto que vem contribuir com o atual cenário que a educação no nosso país, Estado e município passa, que é tentar fazer com que a escola seja um ambiente mais acolhedor, mais cativante, mais interessante para os alunos. E esse projeto, na verdade, ele é subdividido em três itens, que classifica primeiro algumas denominações, depois ele estabelece alguns princípios para dar uma nomenclatura e uma clareza maior ao que o projeto traz. E, no momento final, ele traz alguns objetivos para que esse projeto possa ser executado e ter, na verdade, além da sua execução, a sua efetividade no dia a dia e na rotina das crianças. O primeiro ponto que a gente precisa observar aqui são referentes às denominações que existem no projeto, no projeto, na verdade, relacionadas à abandono escolar, evasão escolar, projeto de vida e incentivos de escolhas certas. O abandono escolar, ele, na verdade, é aquela criança classificada como aquela criança que se ausenta da escola no ano, mas, no ano seguinte, ela retorna à escola para continuar seus estudos. Esse é o abandono escolar. A evasão escolar é aquele aluno que deixa de frequentar a escola em determinado momento e não retorna para a escola em momento algum. Então, ele deixa de estar matriculado na rede de ensino, então, ele se evade da unidade escolar. O projeto de vida é uma situação que o projeto de lei traz, que são para trabalhar as aspirações desses alunos na sua vida, no seu dia a dia, na sua casa. Então, são aspirações individuais que cada aluno tem ali. E incentivo às escolhas certas é tentar fazer com que o aluno seja direcionado para aquilo que ele tem mais vocação, para aquilo que ele tem mais interesse, seja arte, cultura, esporte, enfim, ferramentas que possam fazer com que o aluno seja mais, seja despertado no aluno esse interesse para determinar o assunto, para que a evasão, o abandono escolar não aconteça porque a escola possa ou deva ter se tornado desmotivante em algum momento da sua vida escolar. E aí, a gente precisa trabalhar alguns princípios nesse projeto, fazer com que esse princípio sejam trabalhados na unidade escolar, por exemplo, como a questão da educação como fator de minimizar as desigualdades sociais que nós observamos dentro de uma unidade escolar. A gente sabe que a rede municipal de ensino é ofertada a qualquer cidadão da nossa cidade, independente da sua faixa de renda, então, fazer com que a escola seja um ambiente para que essas desigualdades sejam menores observadas em determinado momento. A escola, como protagonista de desenvolvimento social, cultural, ético e crítico, despertar, através desse programa, fazer com que a escola seja um ambiente crítico, para os alunos terem mais interesse ali na sua rotina do dia a dia. E, consequente, geração de autonomia, um sujeito mais crítico, uma criança mais crítica, que ela tenha uma autonomia melhor alimentada, melhor trabalhada. E aí, de forma, finalizando, e de forma mais objetiva, o que esse projeto visa, diante de todas essas situações, o que esse projeto visa de forma objetiva? Fazer com que o aluno, de forma mais aguda, mais incisiva, possa trabalhar dentro da unidade escolar essas situações socioemocionais com seus alunos. nós observamos, há cerca de três semanas atrás, algumas ocorrências acontecendo dentro das unidades escolares, discutimos isso aqui na sessão passada e na sessão retrasada, quanto à questão da segurança das unidades escolares. E esse projeto não tem essa característica principal, de fazer com que a segurança na escola aumente, mas ele traz em si um trabalho que pode ser desenvolvido com os alunos, para trazer mais segurança, mais equidade entre os alunos que frequentam a nossa rede de ensino. Aproximar o aluno e a escola da família, hoje a gente percebe que há um grande distanciamento entre a família e as unidades escolares, lançar mão de atividades e mecanismos para que a família possa voltar a frequentar a escola. Eu não sei se existe ainda, em nível estadual, a escola da família, não sei se existe esse programa ainda, acho que isso, o vereador Viviane está balançando a cabeça aqui, que se encerrou, era um projeto interessante em que as escolas do Estado ficavam abertas aos finais de semana para que a população pudesse lá usufruir das instalações através de atividades esportivas, culturais, fazer com que isso possa acontecer no município de Assis, aproximar a família da escola, promover a participação dos alunos na rotina diária do nosso município, na rotina escolar, incentivando a formação de grêmios, estudantis, eu sei que são crianças pequenas, mas a gente recebe aqui na Câmara, invariavelmente, alunos da nossa rede municipal para entender um pouco mais como é que funciona a Câmara, levar isso para os alunos, fazer com que eles formem ali um mini-grêmio, despertar esse interesse nesses alunos da nossa rede municipal para que ele consiga enxergar a escola de uma maneira um pouco diferente daquela escola tradicional que a gente vem observando. E um objetivo, são vários objetivos, eu quero me atentar a um, que é a questão do bullying. Hoje a gente percebe ainda que é uma situação que foge um pouco do controle dos pais em alguns momentos, a gente tem filho na escola, e a gente, às vezes, é pego de surpresa com alguma expressão que a filhinha chega em casa falando, e fala, nossa, mas onde você viu isso? Onde você aprendeu isso? Fazer com que essas situações de bullying na escola sejam minorizadas, deixem de existir. Então, a escola, esse projeto, em suma, é uma ideia de fazer o ambiente escolar um ambiente mais agradável para a criança, porque ela sai um pouco dessas questões tradicionais do ensino regular, da alfabetização, da álgebra, mas que também seja trabalhado nas unidades escolares, isso já é trabalhado em Assis de maneira muito interessante, isso aqui é notório, conteúdos paralelos, através da escola de tempo integral, através dos recursos paradidáticos, enfim. Mas isso vem trazer uma nova perspectiva e corroborar com tudo aquilo que as escolas do nosso município fazem, e, eventualmente, fazer alguma coisa diferente que pode ter passado despercebido da coordenação, da supervisão da nossa rede municipal. Então, esse projeto vem subsidiar e tentar despertar na nossa rede municipal de ensino num outro caminho. Por mais que a escola já seja um ambiente acolhedor, a gente pode tentar transformar um pouco mais a unidade escolar dos nossos filhos, dos nossos netos, num ambiente mais acolhedor, um ambiente mais autônomo, para que a criança possa despertar o senso crítico, que a unidade escolar nossa seja usada, participativa, junto com a família. Então, é um projeto que, como eu disse, não tem uma, algo objetivo que a gente vai construir, não vai haver uma mudança física na escola, não vai haver uma mudança de paredes, mas a gente pode observar uma mudança de comportamento, eventualmente, implantando essa dinâmica de política, para prevenir. Tudo isso que eu falei aqui é na tentativa, a gente sabe que, na rede municipal, a evasão escolar, ela acontece, mas de maneira muito pequena, e a gente precisa tentar costurar isso melhor. E traz também nesse projeto, para finalizar... Pera hora, Sr. Presidente. Eu ia ceder cinco minutos, o vereador falou que vai finalizar, mas, às vezes, precisa. Obrigado, vereador Alexandre, vou tentar ser breve. E também, caso seja diagnosticado, uma das causas da evasão escolar ou do abandono escolar em determinado momento é a questão da renda. Às vezes, a criança, ela precisa, ou o pai, a mãe, ou o familiar com quem ela mora, você precisa ajudar na renda de casa, você precisa ir lá, já discutimos isso aqui na Câmara, vender a balinha ali no semáforo e a criança sai da escola para tentar fazer uma renda para ajudar em casa. E, observado isso na unidade escolar, observado essa situação que uma criança esteja passando, ofertar, através de uma política pública, seja através da assistência social ou da própria escritura de educação, um auxílio para essa criança permanecer na escola e não se enveredar para ficar trabalhando no semáforo, enfim, são situações, ações e ideias que podem fazer com que a criança tenha um caminho mais tranquilo no nosso ensino, fazer com que a criança tenha uma perspectiva um pouco melhor de futuro, uma perspectiva com a sua família, com os seus amiguinhos dentro da escola. Então, a ideia está lançada, eu tenho certeza que o projeto pode ser executado, já é, em alguns momentos aqui, conflitante com aquilo que a rede municipal já faz, mas existem outros gatilhos aqui para que a gente possa tornar a escola, como eu disse, mais atraente, mais acolhedora e fazer com que algumas situações que levam ao abandono, à evasão escolar, sejam menorizadas no nosso município. Obrigado, presidente, reserve o meu tempo. Continuem discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando Sirkia, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim, e os que forem contrários respondam não. Alexandre Cobravencio. Alexandre Cachorrão, vota sim com declaração. Dionísio de Gênova Júnior. Dane de Gênova, vota sim com declaração. Douglas Henrique de Azevedo Terra. Douglas Azevedo, vota sim. Edson de Souza. Pastor Henrique, vota sim com declaração. Fábio Alex Nunes. Fábio, em alerta verbal, vota sim. Fernando Augusto Vieira de Souza. Fernando Vieira, vota sim. Fernando Pereira Sirkia Júnior, vota sim. Gerson Alves de Souza. Vota sim. José Carlos Silva Beitum. Carlinhos, vota sim. Luiz Antônio Ramão. Ramão, vota sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Garcia do Nascimento. Sim. Vinícius Guilherme Simili. Sim, com declaração de voto. Solicito aos nobres pares que façam votação no painel. O projeto de lei número 15 barra 2022 do vereador Vinícius Simili, que institui a política de prevenção à evasão e abandono escolar no município de Assis e da outras providências, foi aprovado por 13 votos favoráveis. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu vou fazer pela ordem, assim que você passar a declaração, foi inoportuno agora. Obrigado. Com a declaração de voto dos vereadores Alexandre Cachorrão, Tenente Gênova, Pastor Edinho e Vinícius Simili. Com a declaração de voto do vereador Alexandre Cachorrão. Obrigado, senhor presidente. Apenas para parabenizar o autor do projeto, e fez uma beleza na explanação aqui, de quanto é importante todas as diretrizes aqui, contempladas aqui na legislação, for colocada em prática. Acredito que colocar em prática vai dar um resultado muito importante para evitar a evasão e o abandono escolar no município de Assis. Obrigado. Com a declaração de voto do vereador Tenente Gênova. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez pela oportunidade. É para parabenizar o meu amigo Vinícius Simili por mais esse projeto fantástico que eu tenho aqui, que resumi-lo da seguinte forma, modernizando para que nossas crianças fiquem estudando na escola. Parabéns, foi sensível e pontual no projeto. Com a declaração de voto do vereador Pastor Edinho. Obrigado, senhora presidente. Também quero parabenizar o vereador Vinícius Simili por esse importantíssimo projeto. E, com certeza, o Executivo, pondo em prática, com certeza, nossas crianças vão ter o prazer de ficar mais na escola e evitar, assim, a evasão. Então, é um projeto importantíssimo. Eu quero parabenizar a vossa excelência. Obrigado, senhora presidente. Com a declaração de voto do vereador Vinícius Simili. Obrigado, senhora presidente. Agradecer a votação dos nobres pares, a manifestação de apoio do vereador Tenente Gênova, do vereador Alexandre, do pastor Edinho, e é exatamente isso. O vereador Tenente Gênova trouxe uma expressão que talvez resuma muito bem, que é fazer uma escola moderna e agradável para os nossos alunos. A gente sabe que a tecnologia está aí, a gente sabe que a escola que nós estudamos é totalmente diferente daquela que nós estamos vendo hoje, e achar mecanismos, achar diretrizes e caminhos para que a escola possa se tornar um pouco mais agradável é nossa função aqui, e tenho certeza que o Poder Executivo irá colocar o projeto em prática, justamente pensando naquelas crianças que eventualmente possam se tornar desmotivadas, hora ou outra, dentro da nossa rede, esse projeto possa trazer subsídios e mecanismos para que elas fiquem motivadas novamente e permaneçam na nossa rede municipal de ensino e depois sigam a sua vida dentro da escola normalmente. Obrigado aos colegas e obrigado pela votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Eu gostaria de pedir a preferência do projeto de emenda à lei orgânica nº 1, 2023, o item nº 7 da pauta da ordem do dia. Coloco em votação o requerimento formulado pelo vereador Fernando Circa, solicitando a preferência na discussão e votação do projeto da proposta de emenda à loma nº 1, 2023, do vereador Fernando Circa, Alexandre Cachorrão, Carlinhos Zé Gotinha, Fabinho Alerta Verbal, Gerson Alves, Jonas Campos, Ramon e Vinícius Simini. Os que forem favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento da proposta de emenda à loma nº 1, nº 1, barra 2023. Em discussão, o projeto, a proposta de emenda à loma nº 1, barra 2023, do vereador Fernando Circa, Alexandre Cachorrão, Carlinhos Zé Gotinha, Fabinho Alerta Verbal, Gerson Alves, Jonas Campos, Ramon e Vinícius Simini. Em discussão, com a palavra, o vereador Fernando Circa. Obrigado, presidente. Peço licença para falar aqui do meu lugar, que é bem breve. Só para esclarecer ao público que nos assiste, que a emenda à lei orgânica tem uma tramitação diferenciada, ela exige o quórum qualificado e votação em dois turnos. O mérito já foi analisado na última sessão, e agora volta para a votação em segundo turno. Então, seguimos aí com o projeto tramitando aqui na Câmara. Muito obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão e votação. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando Circa, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, respondam sim, e os que forem contrários, respondam não. Comunico que o quórum de votação dessa propositura é de dois terços, maioria qualificada. Alexandre Cobravencio. Alexandre Cachorro, vota sim. Dionísio de Gênova Júnior. De Gênova, vota sim. Douglas Henrique de Azevedo Terra. Voto sim. Edson de Souza. Vastor Edson, sim. Fábio Alex Nunes. Fábio em alerta verbal, vota sim. Fernando Augusto Vieira de Souza. Fernando Vieira, vota sim, ou pelo um? Fernando Pereira Circa, vota sim. Gerson Alves de Souza. Voto sim. Jonas Campos de Lima. José Carlos Silva Beitum. Carlinhos, vota sim. Luiz Antônio Ramão. Ramão, vota sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Garcia do Nascimento. Sim. Vinícius Guilherme Simili. Sim. Viviane Aparecida Delmassa Martins. Sim. A proposta de emenda à Loma nº 1, barra 2023, o vereador Fernando Circa, Alexandre Cachorrão, Carlinhos Zé Gotinha, Fabinho Alerta Verbal, Gerson Alves, Jonas Campos, Ramão, Vinícius Simili, foi aprovado por 14 votos favoráveis, com uma ausência do vereador Jonas Campos. Não? Pode ir? Não. Em discussão, o projeto de lei nº 36, barra 2023, do vereador Fernando Circa e Fábio Alex Nunes, determina a publicação do currículo de todos os ocupantes de cargos comissionados vinculados à Prefeitura Municipal de Assis e da outras providências. Em discussão, com a palavra, o vereador Fernando Circa. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos novamente. Volto aqui a essa tribuna para defender esse projeto meu e do Fabinho, que dispõe sobre a publicação do currículo dos cargos comissionados da Prefeitura. Para a população que nos assiste, o cargo comissionado é aquele de livre nomeação e exoneração do prefeito municipal. São os cargos que ele nomeia ao critério dele e pode demitir a hora que ele quiser também. E esses cargos, normalmente, eles são cargos de chefia, cargos de liderança, que exercem um papel preponderante dentro da administração pública. Então, nada mais justo que a população saiba qual é a qualificação técnica dessas pessoas. O que elas fizeram para validar elas ocuparem esse cargo? O que as legitimou a ocupar esse cargo? Então, esse projeto vem no sentido da transparência, no sentido de dar luz à gestão municipal, para que a gente possa entender com mais clareza qual é que está sendo o critério do Poder Executivo a fazer essas nomeações. A gente espera que, através disso, a gente possa combater aquele famoso toma lá da cá, em que se troca o apoio político por uma indicação, em que se troca um favor por um cargo na Prefeitura, e que, assim, a gente possa ter uma noção melhor de quem são essas pessoas que estão ocupando esses cargos, qual a qualificação delas, e, assim, através da publicação no Portal da Transparência, no site da Prefeitura, toda a população de Assis vai poder ter acesso. A gente tem o Portal da Transparência, que é uma ferramenta que foi instituída pela Lei da Transparência, que já funciona onde é possível você ver a lista de comissionados, mas não dizia nada sobre a qualificação deles, sobre o que fez com que o prefeito os nomeasse. Então, através deste projeto, a gente vai obrigar com o prefeito de publicidade, garantindo a efetivação do princípio constitucional da publicidade, da transparência e da eficiência também. Enfim, eu reservo o meu tempo para maiores colocações, presidente. Muito obrigado. Continuem discussão com a palavra o vereador Fabinho Alerta Verbal. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Como o vereador Fernando Sirkia já disse, já explanou bem sobre esse projeto, que é um trabalho da Câmara Municipal, investigar, analisar e ver onde o dinheiro público vem sendo gasto, quem são as pessoas que estão sendo contratadas. Sob o projeto, no artigo 1º, que fica determinado a publicação do currículo de todos os ocupantes de cargos comissionado, vinculado à Prefeitura Municipal de Assis, às funções públicas e demais entidades descentralizadas, no âmbito do município de Assis. Também no artigo 2º desse projeto, a publicação do currículo que se trata do artigo 1 desta lei, deverá conter, obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes informações. Que seria, sim, o nome completo, o nível de escolaridade com data e conclusão, e data de curso. No terceiro, também, as instituições educacionais e profissionalizantes, nome e município. E, quinto, e no quarto, experiência profissional. Então, a lei seria ter mais transparência para que os vereadores possam estar cobrando do Poder Executivo sobre esses profissionais. Obrigado, senhora presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão e votação. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando Sirker, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, respondam sim. E os que forem contrários, respondam não. Obrigado. Alexandre Cobra Sirino Vence. Alexandre Cachorrão, vota sim. Dioniso de Gênova Júnior. Doutor Gênova, vota sim. Douglas Henrique de Azevedo Terra. Voto sim. Edson de Souza. Sim. Fábio Alex Nunes. Fabinho, alerta verbal, vota sim, com declaração. Fernando Augusto Vieira de Souza. Sim. Fernando Pereira Sique Júnior, vota sim. Gerson Alves de Souza. Voto sim. Jonas Campos de Lima. José Carlos Silva Beitum. Carlinhos, vota sim. Luiz Antônio Ramão. Ramão, vota sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Garcia do Nascimento. Sim. Vinícius Guilherme Simili. Sim. Solicito aos nobres pares que façam a votação no painel. O projeto de lei número 36, barra 2023, do vereador Fernando Circa e Fábio Alex Nunes, que determina a publicação do currículo de todos os ocupantes de cargos comissionados vinculados à Prefeitura Municipal de Assis e das outras providências, foi aprovado por 13 votos favoráveis com uma ausência, com a declaração de voto do vereador Fabinho Alerta Verbal. Eu gostaria apenas de estar agradecendo os colegas pela votação e também agradecer o vereador Fernando Circa, que me colocou junto nesse projeto, para que a gente possa ter mais transparência nos contratados pela Prefeitura Municipal de Assis. Obrigado, senhora presidente. Em discussão, o projeto de lei número 54, barra 2023, do Poder Executivo, dispõe sobre abertura do crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 96.820,68, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando Circa, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, respondam sim, e os que forem contrários, respondam não. Alexandre Cobra Vence. Alexandre Cachorrão, vota sim. Dioniso de Gênova Júnior. Trent Gênova, vota sim. Douglas Henrique de Azevedo Terra. Vota sim. Edson de Souza. Pastor Edwin, vota sim. Fábio Alex Nunes. Fábio, em alerta verbal, vota sim. Fernando Augusto Vieira de Souza. Fernando Vieira, vota sim. Fernando Pereira Circa Júnior, vota sim. Gerson Alves de Souza. Vota sim. Jonas Campos de Lima. José Carlos Silva Beitum. Carlinhos, vota sim. Luiz Antônio Ramão. Ramão, vota sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Garcia do Nascimento. Sim. Vinícius Guilherme Simili. Sim. Solicito aos nobres pares para fazer a votação no painel. O projeto de lei número 54, barra 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 96.820,68, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Assistência Social, foi aprovado por 13 votos favoráveis e uma ausência. Em discussão, o projeto de lei número 57, barra 2023, do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 49.562,13, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando Circa, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que foram favoráveis à aprovação do projeto respondam sim, e os que forem contrários respondam não. Alexandre Cobra Vence, Alexandre Cachorrão vota sim, Dionísio de Gênova Júnior, Drey Gênova vota sim, Douglas Henrique de Azevedo Terra, Douglas Azevedo vota sim, Edson de Souza, Patrulhadinho sim, Fábio Alex Nunes, Fabinho Alerta Verbal vota sim, Fernando Augusto Vieira de Souza, Fernando Vieira vota sim, com declaração, Fernando Pereira Sica Júnior vota sim, Gerson Alves de Souza vota sim, Jonas Campos de Lima, José Carlos Silva Beitun, Carlinhos vota sim, Luiz Antônio Ramão, Ramão vota sim, Nivaldo dos Santos, sim, Rogério Garcia do Nascimento, sim, Vinícius Guilherme Simile, sim, Solicito aos nobres pares que façam votação pelo painel. O projeto de lei nº 57 barra 2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial para os fins que especificam no valor de R$ 49.562,13, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, foi aprovado por 13 votos favoráveis com uma ausência, com declaração de voto do vereador Fernando Vieira. Obrigado, senhora presidente. Aqui, agradecer aos colegas vereadores que entenderam a importância desse projeto para a assistência social. Trata-se de uma emenda parlamentar do deputado Coronel Tadeu, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, e esse recurso será destinado para a aquisição de materiais permanentes para as entidades. A Associação Beneficente de Assis, o SIM, a Associação Filantrópica Nosso Lar, o SER. Então, está aí o nosso trabalho como vereadores. Parabéns aos vereadores que votaram nesse projeto. Obrigado, senhora presidente. Em discussão do projeto de lei número 59, barra 2023, do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica, no valor de R$ 296,048,31, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Em discussão, encerrada a discussão e votação, solicita ao primeiro secretário, o vereador Fernando Circa, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, respondam sim, e os que forem contrários, respondam não. Alexandre Cobra Vence. Alexandre Cachorrão, vota sim. Dionísio de Gênova Júnior. Daniel Gênova, vota sim. Douglas Henrique de Azevedo Terra. Douglas Azevedo, vota sim. Edson de Souza. Sim. Fábio Alex Nunes. A minha alerta verbal, vota sim. Fernando Augusto Vieira de Souza. Fernando Vieira, vota sim. Assistência Social. Fernando Pereira Circa Júnior, vota sim. Gerson Alves de Souza. Voto sim. Jonas de Campos Lima. José Carlos Silva Beitum. Carlinhos, vota sim. Luiz Antônio Ramão. Ramão, vota sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Garcia do Nascimento. Sim. Vinícius Guilherme Simili. Sim. Solicito aos nobres pares para fazerem a votação no painel. O projeto de lei número 59, barra 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especificam no valor de R$ 296.048,31, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, foi aprovada por 13 votos favoráveis, com uma ausência. Em discussão, o projeto de lei número 69, barra 2023, da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre a reclassificação dos vencimentos dos servidores que especificam e das outras providências. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando Circa, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, respondam sim, e os que forem contrários, respondam não. Alexandre Cobravenst. Alexandre Cachorrão, vota sim. Dionísio de Gênova Jr. Trent Gênova, vota sim. Douglas Henrique de Azevedo Terra, vota sim. Edson de Souza, vota sim. Fábio Alex Nunes, Fabinho Alerta Verbal, vota sim. Fernando Augusto Vieira de Souza, vota sim. Fernando Pereira Circa Jr., vota sim. Gerson Alves de Souza, vota sim. Jonas Campos de Lima, José Carlos Silva Beitun, Carlinhos, vota sim. Luiz Antônio Ramão, Ramão, vota sim. Nivaldo dos Santos, sim. Rogério Garcia do Nascimento, sim. Vinícius Guilherme Simili, sim. Solicito aos nobres pares que façam votação pelo painel. O projeto de lei número 69, barra de 2023, da mesa diretora da Câmara, foi aprovado por 13 votos favoráveis com uma ausência. Em discussão em primeiro turno, proposta de emenda a Loma, número 2, barra 2023, do vereador Fernando Circa e diversos, que altera a redação e renova dispositivo do artigo 110 da Lei Orgânica do município de Assis. Em discussão, com a palavra, o vereador Fernando Vieira. Obrigado, senhora presidente, obrigado em nome dos colegas. Eu falo aqui, enquanto relator da matéria, na Comissão de Constituição e Justiça, nessa Casa de Leis, também acumulando a função de presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Senhora presidente, este projeto, essa proposta de emenda à Lei Orgânica do município, parametriza, nossa, falei difícil agora, parametriza a legislação federal, a legislação estadual, que já está, com essa proposta de emenda no município, nós estaremos adequados também com a legislação estadual, com a legislação federal, que concede ao parlamentar a possibilidade de destinar, de escolher as áreas de sua atuação, parcela do orçamento municipal para as finalidades que o seu eleitorado, que a sua visão de política, a sua visão de cidade lhe atribui. Então, nós temos aí hoje, na legislação municipal, 1,2% do orçamento, da parte, do orçamento corrente, e nós podemos fazer essa destinação, dividida entre os vereadores, um quinziavo cada vereador, dessa parcela do orçamento, para destinarmos a política pública adequada, que cada vereador pode legitimamente atuar, seja na área social, 50% na área de saúde, e outros 50% nas diversas áreas que a legislação nos permite. Então, faço aqui os parabéns aos propositores dessa proposta de emenda à lei orgânica do município. Fortalece o poder legislativo, o poder legislativo vai ter uma atuação um pouco maior, também no orçamento, na escolha da política pública, na escolha da atuação das entidades, das secretarias também, das ações políticas, que destinar nas emendas, suas respectivas emendas impositivas. Então, é um dia de comemoração, hoje, nesse primeiro turno, de votação desse projeto, dessa proposta de emenda à lei orgânica, e nós, aqui, já manifestamos a nossa votação favorável, acreditamos que o representante do povo, o parlamentar, o vereador, ele vai poder ter um pouco mais de autonomia para definir, porque a rubrica aumenta, então ele vai poder ajudar mais entidades, as entidades vão poder ser mais auxiliadas, e as políticas públicas também adotadas pelo vereador vão ter um protagonismo maior. E nós acreditamos que isso também é uma boa saída para o diálogo institucional com o Poder Executivo, e, diante disso, nós somos favoráveis à proposta, à presente proposta de alteração na lei orgânica. Reservo meu tempo, senhor presidente. Fábio Alex Nuno, é um prazer ter vossa excelência na presidência. Obrigado. Obrigado, vereador Fernando Vieira. Continue em discussão, com a palavra o vereador Fernando Circa. Muito obrigado, senhor presidente, em exercício. Com muita honra que a gente traz essa proposta de emenda à lei orgânica, que eu acho que revela um pouco o amadurecimento dessa Câmara Municipal, na discussão, em tentar entender a fundo a lei orgânica, as leis do nosso município, as questões orçamentárias. Então, é muito importante chegar com esse projeto hoje, é uma honra muito grande ter sido um dos autores. Então, vale destacar que, quando a gente entrou aqui na Câmara Municipal, a nossa lei orgânica previa que as emendas parlamentares, as emendas que são impositivas ao orçamento público municipal, elas se restringiam a 0,94% da receita corrente líquida do exercício anterior. E, com o amadurecimento na comissão de orçamento, quando participava eu, o vereador Gerson, o vereador Jonas, a gente descobriu que, na verdade, cidades muito menores de Assis, como Candidomota, como Tarumã, tinham uma emenda para os vereadores levarem para as suas bases, levarem para onde sabe que a população mais precisa, muito maior do que a nossa. Então, surgiu esse questionamento, e a gente já alterou nessa legislatura, de 0,94% para 1,2%, o que resultou em mais recursos para as instituições, mais recursos para associações, mais recursos para a saúde, mais recursos que foram direcionados através de cada um dos vereadores aqui dessa Câmara Municipal. Então, novamente, a gente esteve se qualificando, fizemos curso aqui sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, sobre as peças como um todo, que é a LDO, o PPA, a LOA. Agradeço também a presidente por proporcionar a gente esse curso, que foi uma possibilidade que abriu muitas portas para a gente. Esse projeto é símbolo disso, é reflexo da nossa qualificação através de buscar o estudo. Então, fico muito grato de saber que agora a gente vai conseguir elevar de 1,2% da receita corrente líquida para 2%, o que, com certeza, vai ter um impacto lá na ponta, lá na sociedade, onde as pessoas mais precisam. Porque nós, vereadores, nós, os 15 vereadores, temos contato direto com a população. A gente está no bairro, a gente está onde mais precisa, a gente sabe onde não tem luz, a gente sabe onde o asfalto não está chegando, a gente sabe quais são as dificuldades das entidades, das associações. Então, através dessa emenda impositiva, a gente vai conseguir direcionar esse recurso com muito mais eficiência e pontualidade. O que eu queria destacar aqui é que entrou na leitura de hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E, no texto que está na LDO, o prefeito não englobou essa nova emenda, que vai passar de 1,2% para 2%. Então, isso vai ter que ser discutido na Comissão de Orçamento, como é que a gente vai aumentar já para o ano que vem, já para a lei orçamentária do ano que vem, essa fatia da emenda impositiva. Então, a gente espera que o Poder Executivo colabore com a Câmara Municipal para que a gente já possa alterar essa peça orçamentária com essa modificação que a gente está fazendo na lei orgânica. Essa votação hoje, ela acontece em primeiro turno. Aqui, depois de 10 dias, ela fica pronta para vir para a pauta novamente. Então, a gente vai aguardar aí a tramitação completa, a promulgação pela mesa diretora. Esse é um projeto que não precisa de sanção do Poder Executivo. Mas a gente espera que o Poder Executivo, através da pessoa do prefeito municipal, José Fernandes, colabore com a Câmara Municipal e promova as emendas necessárias. Senão, a gente vai ter que discutir na Comissão de Orçamento de nós mesmos emendarmos a LDO para que já valha para o ano que vem. Então, é muito importante destacar isso e reservo o meu tempo para possíveis maiores considerações. Presidente, muito obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão em votação em primeiro turno. Comunico que o quórum de votação dessa propositura é de dois terços, maioria qualificada. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando Circa, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim. E os que forem contrários respondam não. Alexandre Cobravence. Alexandre Cachorrão, vota sim. Dionísio de Gênova, Júnior. Trento de Gênova, vota sim. Douglas Henrique de Azevedo, Terra. Douglas Azevedo, vota sim. Edson de Souza. Sim. Fábio Alex Nunes. Está bem, alerta verbal, vota sim. Fernando Augusto Vieira de Souza. Fernando Vieira, vota sim, pelo 1, 2. Fernando Pereira Circa, Júnior, vota sim. Gerson Alves de Souza. Vota sim, com declaração. Jonas Campos de Lima. José Carlos Silva Beitun. Carlinhos, vota sim. Luiz Antônio Ramão. Ramão, vota sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Garcia do Nascimento. Sim. Vinícius Guilherme Similes. Sim. Viviane Aparecida Del Massa Martins. Sim. Solicito aos nobres pares que façam a votação no painel. A proposta de emenda a Loma nº 2, barra 2023, do vereador Fernando Sica e diversos vereadores, que altera a redação e renova o dispositivo do artigo 110 da Lei Orgânica do município de Assis, foi aprovada por 14 votos favoráveis em primeiro turno e em uma ausência, com a declaração de voto do vereador Gerson Alves. Eu só gostaria de salientar aqui a importância do trabalho da Câmara nessa questão das emendas impositivas. Lembrando que quando nós assumimos o mandato, saímos lá de 0,9, alguma coisa, assim, hoje nós estamos chegando aos 2%. O vereador Fernando Vieira já falou, Fernando Sica também, sobre a importância das emendas impositivas. Então, é um grande passo e, a cada vez mais, o Poder Legislativo se fortalece e pode oferecer uma colaboração pontual para a sociedade assisense. Não havendo mais matéria constante na ordem do dia, consulto o segundo secretário, o vereador Vinícius Similin, se existem vereadores inscritos para explicação pessoal. Não, senhora presidente. Não havendo oradores para falar em explicação pessoal, passaremos para a oração do Pai Nosso. Pela ordem, presidente. Ah, desculpa. Solicito ao vereador Gerson Alves para que possa fazer a leitura do Pai Nosso. Pela ordem, vereador Fernando Vieira. Obrigado, senhora presidente. Oração pelo Gael, colocar no Pai Nosso, o filho do nosso querido palhaço Sorriso, que se encontra internado pela saúde dele. Obrigado. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador Vinícius Similin. Só um informativo, a Secretaria Municipal da Saúde liberou a vacina da gripe para qualquer pessoa acima de seis meses, então não há mais grupo prioritário para tomar a vacina da gripe, então é só se dirigir ao posto de saúde mais próximo da sua casa e tomar uma picada no braço para ficar protegido contra a gripe. E lembrando que ela pode ser ministrada em conjunto com outras vacinas. Então, se quiser tomar a bivalente da Covid, enfim, está aí a vacina disponível para toda a população para nos protegermos. Obrigado. Também quero colocar a família do nosso servidor Matheus, que hoje a sua tia veio a falecer. As nossas orações a vocês, aos nossos sentimentos. Nós colocamos também o nosso amigo, companheiro Jonas Campos, que hoje está também doente, então as nossas orações hoje é para nosso vereador Jonas Campos. Gerson Alves, por gentileza, para fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada, vereador. Sob a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis encerram seus trabalhos. Tenham todos uma boa noite. Informação com responsabilidade, você encontra aqui. Obrigado. Com a proteção de Deus, por gentileza, para o Senhor, que te nos deixeis cair no céu.